Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao canal Terça Livre TV. Eu sou o Max Cardoso e esse é o Boletim da Manhã. É isso aí pessoal, estamos começando mais um Boletim da Manhã. Como sempre a gente pede para você dar aquele like aqui embaixo do vídeo. E também se você não for inscrito no canal, se inscreve no nosso canal, aciona as notificações para você receber os avisos sobre novos vídeos. E ainda se você puder, compartilha o link dessa transmissão nas suas redes sociais para que mais pessoas possam conhecer o Terça Livre. E nessa manhã de quarta-feira, dia 22 de julho, tem comigo aqui na bancada Itaú Lorenzon e deputado Carlos Jordi. Bom dia senhores, tudo bom? Bom dia Carlos, bom dia Max. Muito bom estar aqui com vocês e a gente não está conseguindo trocar câmera, é isso? Deu problema. Ah tá. Já voltou. Aí pronto, pronto. Agora sim, bom dia deputado, bom dia Max. Muito bom estar aqui com vocês. Bom dia Itaú, bom dia Max, bom dia a todos que nos acompanham aí no canal Terça Livre. E sempre um prazer poder estar mais uma vez aqui esclarecendo alguns pontos da nossa política. É isso aí, para a gente é um prazer também recebê-lo. E hoje é aniversário do Itaú Lorenzon, então o pessoal aí no chat dá... É igual o pessoal, com anos em festa. É, por isso que você está com essa galera. Pois é, eu fui pedir um café aqui para um amigo nosso aqui, ele me deu essa caneca aqui ó, gays com Bolsonaro, não tem problema com isso não, não sou homofóbico, essa caneca é dele né, vale destacar, ele deixou comigo. Tá perfeito, vamos lá. É, hoje a polícia rodoviária federal, tá, não, ontem, perdão, apreendeu mais de 22 toneladas de cocaína na MS-386, 22 toneladas de maconha, perdão, na BR-290, Porto Alegre, 330 quilos de cocaína. Por isso que teve aqui a confusão. A informação é do presidente Bolsonaro, publicada nessa manhã em sua conta no Twitter. De acordo com ele, nos últimos três meses, a PR, a polícia federal, mais que dobrou a apreensão de drogas, levando-se em conta o mesmo período de 2019. Eu botei ali no grupo, o Twitter da Polícia Rodoviária Federal, dá para a gente ver o vídeo, né, dessa apreensão aí. É algo assim, enorme mesmo, assim, 22 toneladas de maconha. Põe aí só para o pessoal dar uma olhadinha. Olha lá, não precisa nem do som do vídeo não. Então tá aí, ó. Isso tudo aí de maconha para dar mais prejuízo, né, os traficantes já estão ficando mais desesperados ainda com a pandemia. E só mostra uma coisa, né, essa ideia que a gente tinha de que era o Moro, né, que estava fazendo tudo. Não, a polícia continua o seu trabalho, né, inclusive mais que dobrou em relação ao ano passado, o número de apreensões de drogas. Isso mostra, desculpa, antes de passar para o deputado, né, isso mostra que em matéria de Polícia Federal, as polícias em geral, muita ajuda que não atrapalha, né. Então, assim, você simplesmente parar de encher o saco do policial já é um excelente ganho em termos de segurança. Então parou de encher o saco do policial, parou de ter os empecilhos burocráticos que você tinha antes, aí começou, o trabalho começou a fluir. A imensa maioria da força é constituída de gente que gosta e quer trabalhar e quer fazer o seu trabalho, né. Então, não precisa muito, né, é só parar de torrar a paciência, só parar de criar empecilho. É, essa é uma das grandes apreensões que as polícias federais, né, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, fizeram esse ano. Já foram inúmeras apreensões, também ano passado, né, até mesmo na época do Moro, porque, embora nós saibamos que ele estivesse fazendo investigações e operações de maneira seletiva, o governo Bolsonaro sempre teve uma política muito dura e rigorosa com relação ao combate ao tráfico de drogas. Então foram inúmeras apreensões, tanto de cocaína quanto de maconha. Se eu não me engano, esse ano teve a maior apreensão de cocaína da história, dos registros já no Brasil. E agora, com essa apreensão, a galera do pessoal vai ficar aí um pouquinho incomodada, né, porque perderam aí a sua alfafa. E vai destacar também aqui, vale fazer também aqui um paralelo aí com outra situação que ocorreu ontem, que foi aquela aliminar que o Toffoli negou da União, em que a União, ela pedia que aquela decisão do Fachin, que impedia que a polícia pudesse subir nas favelas durante essa pandemia, fazer operações, né, vamos falar o português claro, fazer operações nas favelas durante a pandemia, o Fachin tomou essa decisão, uma decisão totalmente arbitrária, abusiva, em que nós sabemos que as favelas, elas têm 90% da população de pessoas de bem, de pessoas que se incomodam com o tráfico de drogas, que não concordam com esse poder paralelo que é o tráfico de drogas, que eles têm suas próprias leis, têm seus próprios tribunais e colocam terror, né, nós sabemos que menina, por exemplo, que é de uma comunidade, uma favela e vai para outra favela, ela é esculachada, tem cabelo raspado, sombrancelha raspada, apanha e são inúmeras outras, inúmeros outros abusos que são cometidos por traficantes, colocando o terror na população. E o Fachin tomou aquela decisão, uma decisão extremamente temerosa, uma decisão populista para a esquerda, todo mundo sabe da ligação do Fachin com a esquerda, e aí ontem o Toffoli negou esse pedido da União para que as polícias pudessem continuar fazendo operações. E aí você vê uma reportagem como essa, né, que houve uma apreensão tão grande de maconha, para onde que vai essa maconha? Para onde que vai essa maconha? Se as operações estão proibidas nas favelas, nós sabemos que o tráfico não para durante a pandemia. Se as operações param, os traficantes não param, os traficantes continuam firmes e fortes lá fazendo todas as suas atividades ilegais e colocando terror na população. É, você vê vários vídeos, né, circulando pelo Twitter, pelo YouTube, né, das festas, né, dos baile funk sendo feitos nas favelas. Bom, eu desafio vocês acharem uma máscara lá. Ah, é? Uma única máscara lá. Não tem, bicho, não tem. Mas o que propaga o vírus, na verdade, é manifestação pró-Bolsonaro. Nem a anti não é problema, né, a pró-Bolsonaro só. Essa sim que é responsável aí por cada um dos mortos hoje em dia. Exatamente. É, o pessoal também tá perguntando duas coisas aqui, três coisas, na verdade. O pessoal tá dando bastante aqui os parabéns ao Ítalo, né. Obrigado. Então, ele fica feliz aí de receber. Valeu, pessoal. E o pessoal tá perguntando do Alan. O Alan vai entrar no segundo bloco, tá, pessoal? Então, daqui a pouquinho a gente vai ter o Alan dos Santos na bancada. Eu já falo isso já pro pessoal ficar com os ânimos mais tranquilos, né, porque o pessoal às vezes fica até preocupado mesmo, né. A possibilidade já veio duas vezes aqui fazer busca e impreensão. O pessoal já falou, foi preso, foi preso, aconteceu alguma coisa com ele, tá tudo bem. Fiquei tranquilo, o Alan se tá bem. Daqui a pouquinho ele tá aqui na bancada também. E o pessoal também já está perguntando do Fundeb, tá. O Carlos Jordi vai explicar toda a questão aqui. Ele já até conversou um pouquinho com a gente aqui antes. Pois é, foi uma das razões que eu falei que gostaria de falar hoje. Eu até achei que a gente iria abrir falando a respeito disso pra esclarecer muita coisa. É porque eu tô só esperando. A galera tá entrando. Você vê, a gente entrou, já quase dobramos do que a gente entrou. Se você falar antes, vai ter muita gente depois que não vai assistir. Então, eu vou só pra mais uma pauta. E aí, na pauta seguinte, a gente fala do Fundeb, que aí já deu tempo da galera entrar aqui na nossa transmissão. Aí você até tinha comentado, né, pra gente falar sobre isso aqui, né. A Caixa analisa 1,3 milhão de contas do auxílio sob suspeita de fraude, tá. Então, o Ministério da Cidadania enviou a Caixa 1 milhão, perdão, e 300 mil números de CPFs para bloqueio da conta de auxílio emergencial e realização de uma verificação detalhada. Esse trabalho é consequência dos acordos firmados entre o Ministério, o Ministério da Cidadania, a CGU, o TCU e o MPF para controle dos pagamentos do benefício, né, que temos que ser francos aqui. A coisa no início foi bem assim, né, não teve nenhum controle, não teve nenhum detalhamento de nada. Não é possível ainda afirmar que esses CPFs sejam considerados cancelados ou inelegíveis para receber o benefício. Qualquer indício de legalidade especial na ótica criminal é imediatamente informado à Polícia Federal e os pagamentos são suspentos, afirmou o Ministério da Cidadania em nota. Uma nova estratégia de combate a fraudes no auxílio emergencial foi adotada pelo Ministério em parceria com o Ministério Público Federal, a Polícia Federal e a Caixa Econômica. O foco principal será na atuação de grupos criminosos, renda, patrimônio pessoal e participação em empresas, além de indicadores de irregularidade sistêmicas, serão considerados na análise. A parceria vai possibilitar maior controle a partir do cruzamento de informações para encontrarmos e punirmos esses criminosos, disse o ministro Nix Lorenzoni. Lorenzoni, perdão. As comunicações de irregularidade são enviadas à Caixa que verifica se houve fraude no pagamento. São os casos em que o auxílio foi entregue a uma pessoa diferente da que possui o direito de receber o benefício. Isso pode ocorrer por clonagem de cartão e acesso indevido a sistemas e contas, entre outras hipóteses. Nos casos em que o banco confirmar a irregularidade, os dados serão enviados à Polícia Federal para que integrem a Base Nacional de Fraudes no Auxílio Emergencial. Vocês veem como é enorme, né? Precisou criar até uma base nacional só para isso. A ferramenta será utilizada pela PF para identificar a atuação de grupos criminosos. Pois é, irmão. Desde o início da pandemia, muitas pessoas até me questionam, né? Ah, quais são as melhores ações que o governo Bolsonaro tem tomado para combate ao coronavírus e também para atenuar os efeitos da crise. E o governo Bolsonaro tem tomado muitas medidas que nós sabemos que, assim, são necessárias e em grande parte também pela irresponsabilidade de prefeitos e governadores que quebraram a economia, mas assim, que está gerando um déficit fiscal enorme para o Brasil. O Brasil, assim, em dez anos o que nós economizaríamos com a reforma da Previdência, que seria um trilhão, nós já gastamos. Nós já gastamos com o auxílio emergencial, foi bilhões, essas linhas de crédito para manutenção dos empregos, para manutenção das empresas, que teve a MP936, a MP944, que estão sendo, assim, de grande ajuda para os empresários e para os trabalhadores, né? Porque quando você mata um CNPJ, você mata sem CPFs. Milhares de famílias dependem de milhões de empresas, dependem dessas empresas. Então, o governo Bolsonaro tem se esforçado muito e esse auxílio emergencial, que foi um auxílio que agora o governo Bolsonaro prorrogou por mais de dois meses, é um auxílio que é para atender famílias carentes, as pessoas que são trabalhadores informais e que ficaram sem o seu ganha-pão. A gente sabe que as pessoas estão passando fome, estão desempregadas, as empresas estão quebrando, pessoas estão sendo demitidas, estão desempregadas. E, assim, é pouco, mas, assim, é uma ajuda muito boa, muito importante para essas pessoas e é muito para o governo, é muito dinheiro que o governo gasta com isso. E eu lembro que, logo no início, muitas pessoas vinham falar comigo que elas estavam tendo problemas. Algumas pessoas, assim, realmente estavam tendo problemas na hora de fazer o recebimento, de cadastrar, na verdade, porque havia inconsistências no CPF. Seja porque o CPF tinha alguma questão de... o nome da mãe estava diferente no cadastro ou porque a pessoa tinha alguma pendência eleitoral. E aí eu até pensei num projeto para que, inicialmente, esses problemas fossem ignorados para que se pudesse dar o auxílio para que muitas pessoas... As pessoas estavam precisando de recursos, precisando de dinheiro. Então, era necessário sanar esse problema, dar esse dinheiro, para depois verificarmos se havia alguém em situação irregular ou não, se recebeu de forma fraudulenta. Mas aí depois eu conversei lá com o pessoal do governo, eles acharam melhor que não, porque começaram a sair muitas notícias de pessoas que, por exemplo, dentro da prisão. Gente, dentro da prisão, estava solicitando o auxílio emergencial. E eu abri mão daquele projeto, depois até teve deputados lá que apresentaram e, no final das contas, realmente a gente percebeu que não dá para você fazer essa forma, não dá para você confiar na bondade humana, né? Porque o ser humano, ao contrário do que a esquerda prega, ele não é bom e a sociedade o corrompe. O ser humano, ele tem a sua natureza errante e, óbvio, que existem pessoas boas, de bom caráter, de boa índole, mas tem muito filha da puta mesmo. E, inclusive, não é só essas pessoas que fazem essas fraudes com cartão, com clonagem de CPF e tudo mais, mas tem gente que não precisa e está recebendo. Exato. É filho de prefeito, tenho visto isso, filho de prefeito querendo receber auxílio emergencial, 600 reais, que para ele não significa nada e que para muita gente significa muito, tentando receber esse auxílio. Então, essas pessoas aí, é óbvio que tem pessoas que isso não chega a ser ilegal, né? Nesses casos, mas é imoral, é muito imoral isso. Agora, as ilegalidades, essas fraudes que estão sendo identificadas aí pelo governo federal, elas têm que ser punidas com rigor e de forma exemplar. Com certeza. Eu não consigo imaginar o que passa na cabeça de uma pessoa que ganha aí seus 20, 30, 40 mil reais por mês se fazer questão de sujar o próprio CPF ou pegar 600 reais todo mês. Acho que chega um ponto que a gente já está num caso de patologização já da sociedade, sabe? Já é patológico já uma pessoa dessa. Mas não é pouco não, tá? Tem muita gente. Não, imagina, imagina. O cara, quando ele é sem vergonha mesmo, o cara é sem vergonha para tudo na vida. Não adianta, né? É. O cara é sem vergonha para tudo. E realmente, o Jardim falou um ponto aqui, né? Quando você mata um CNPJ, você mata vários CPFs. De fato, essa dicotomia vida versus economia, ela sempre foi falsificada, sempre foi conversa fiada. A gente está falando aqui várias vezes no Terça Livre. É tudo vida. É tudo vida. Você não consegue viver sem economia. Não existe vida sem economia. Então não existe essa história de vamos priorizar a vida. Como é que você vai priorizar a vida matando as pessoas de fome, meu filho? Como é que você vai priorizar a vida tirando insumos, estrangulando a produção dos recursos que são necessários até para a própria prática médica? Pelo pouco tempo que esteve presente no Ministério da Saúde, o Taish falou uma coisa interessante. Ele falou o seguinte, olha, quando você deprime a economia, você também... Há uma depressão na capacidade que a indústria médica... Não era a indústria médica, mas que toda a área médica consegue tratar a sociedade. Porque as pessoas vão perdendo seus planos de saúde, os laboratórios vão perdendo seus insumos para fazer os testes necessários, etc. Então não dá para você fazer essa dicotomia, não dá para você fazer essa separação. E é importante a gente ter isso muito claro para buscar uma solução. Que a economia é vida. Se você não tiver isso claro, você vai cair nessa conversa fiada de demagogos e a gente só vai cada vez mais para o buraco. Exatamente. Hoje a gente acabou atrasando um pouquinho o início do boletim por causa que o Alan tinha uma entrevista. E aí acabou já quase às 10 horas, até a gente preparar tudo. Então agora, eu acho que a gente já está com um quórum qualificado aqui no chat. Então dá para a gente abordar o tema que o Jorge estava aqui esperando ansiosamente. Muita gente perguntando também para falar. Então, Jorge, ontem teve a votação do Fundeb. Você foi um dos que votou a favor. E aí você estava aqui explicando para a gente. Então a gente te dá esse espaço aí para você poder explicar para todo mundo. Claro. Qual foi a lógica desse voto, tudo o que aconteceu. Tá. P.H. Vai ser nessa aqui? Essa aqui. Tá. Então, pessoal, eu não tenho problema algum em estar botando a cara para falar. Sempre foi assim. Quando nós tomamos determinadas decisões no Congresso, até mesmo quando eu já errei no Congresso, eu fui a público para pedir desculpas e tal, e falar que foi um erro de votação. Então, ontem não houve erro algum. Eu vi muita gente lá questionando, nos perguntando a respeito do Fundeb. Inclusive ontem eu me inscrevi para falar a respeito disso. Eu fui, acho que, o único deputado da base do governo inscrito. Eu estava em 18º, 17 pessoas falaram antes de mim. Pessoal PDT, pessoal PDT, PC do Beto, depois também, todo assim, na mesma linha. Só pessoas de esquerda. E eu fui subir para estar quebrando um pouco essa narrativa. O que acontece? Eu acho que falta um pouco, um pouco não. Falta muita comunicação por parte do governo. Uma comunicação que, na verdade, informações que possam estar sendo municiadas, para que a gente possa estar fazendo essa guerra de narrativa com a esquerda. Porque a narrativa está sendo vencida pela esquerda. Primeiro que, como eu disse, os deputados não estão subindo no plenário para falar. Eu sou um dos poucos que estou indo lá falar. Eu estou fazendo aqui uma crítica construtiva aos meus pares. Porque é inadmissível que a gente veja, toda vez, vários deputados de vários partidos de esquerda subindo para falar. E ninguém fala. E é óbvio que uma mentira contada mil vezes se torna verdade. E é isso que está acontecendo. Ontem nós tivemos uma reunião das lideranças do governo. Liderança do Congresso, liderança do Senado e liderança da Câmara. Eu sou vice-líder do governo na Câmara. E aí tinha todos esses líderes do governo e vice-líderes do governo. E aí nós estávamos discutindo a questão do Fundeb. Porque a esquerda passou aí as últimas duas semanas com uma narrativa de que o governo era contra o Fundeb e que éramos contra a educação. E isso começou a ganhar uma ressonância muito grande nas redes sociais. Sobretudo Instagram. Eu recebi muitas mensagens no Instagram, muitos directs de pessoas falando que poxa, vocês não podem votar contra o Fundeb e tudo mais. E faltou uma comunicação efetiva por parte do governo. O que acontece é que a proposta inicial... Aliás, vamos falar primeiro como é o Fundeb. O Fundeb, o dispositivo dele se encontra na DCT. É o artigo 60 das ADCTs. E aí estabelece que a contribuição da União é gradativa, chegando até 10% a partir de 10 anos e vence esse ano. Então é 10% que a União contribui para esse fundo que é para estados e municípios para manutenção e desenvolvimento da educação básica. E aí o que acontece? Esse fundo, como ele acaba esse ano, ele teria que ser renovado. A Dorinha, que é uma deputada e professora, ela fez um relatório desse novo Fundeb em que ela estipulava que a contribuição da União tinha que ser 40%. Assim, coisa absurda. É óbvio que ela jogou muito para mais, para ter menos. Mas era 40%. O governo negociou muito para poder reduzir esse valor, para reduzir para 20%. Conseguimos convencer, e a Dorinha, no seu relatório, reduziu para 20% essa contribuição. E aí, o que acontece? Esse fundo, ele tem sido utilizado, e na maioria esmagadora dos municípios, em torno de, para cada 10 municípios, 8% está sendo utilizado exclusivamente para pagamento de professores. Em torno disso, 80% está sendo utilizado em municípios. O fundo está sendo utilizado para pagamento de professores. E isso, assim, é um absurdo, você ter fundos que estão sendo utilizados somente para aumentar salário de professor. Eu não tenho nada contra professor, é óbvio que não, pelo amor de Deus. Eu tenho amigos, professores, eleitores, professores. Eu acho que o professor tem que ganhar bem, mas a gente tem que saber. As nossas prioridades, é inadmissível também ter que um fundo seja somente para isso. E aí, o governo começou a tentar negociar para que esses 20% que fosse da contribuição da União para o fundo, tivesse ali uma margem, uma pequena margem, para que fosse utilizado de outra forma. Para que não fosse utilizado somente para pagamento de professores. para que ele fosse utilizado para educação infantil e para creche, que hoje ele não é utilizado pelo Fundeb. Fundeb é para educação básica e aí pega ali ensino fundamental e ensino médio. E ele que, o governo queria que fosse utilizado a pequena porcentagem, que inicialmente era 5% e aí depois reduziu para 4% e aí eles não estavam querendo fazer essa concessão. A Dorinha e o pessoal a favor do Fundeb não queriam fazer essa concessão dos 4%. Primeiro 5% eu não queria, depois nem 4%. Porque esses 4%, por que eles não queriam? Porque seriam 4% desses 20%, ou seja, 16% eles iam utilizar dessa forma livre para educação básica no desenvolvimento e na manutenção. E os 4% utilizado para educação infantil e creche seria utilizado através de voucher. Ou seja, as famílias carentes, as mães carentes que possam colocar seus filhos, que queiram colocar seus filhos em creches particulares, em creches que não sejam da rede pública, elas vão ter agora essa oportunidade. E isso foi um avanço muito grande, até mesmo uma inovação no nosso ordenamento, porque agora a gente tem essa questão do voucher que é tão demonizada pela esquerda. Quem não conhece o voucher, quem fala muito do voucher, falava muito do voucher obviamente, era o Milton Friedman. Que você acaba dando a oportunidade para que famílias carentes possam ter a opção de escolha de ou colocar em creches da rede pública ou em creches particulares. E isso foi até uma proposta do próprio Paulo Guedes. Então isso foi um acordo, se pode dizer assim, uma negociação do governo para que a gente não tivesse uma proposta mais danosa. E aí podem me perguntar assim, mas por que então não votar contra? Porque não ia passar. Aliás, porque ia passar. Porque o nosso voto seria voto vencido. Seria voto vencido. A política, para quem está de fora, como eu já estive de fora, existe o ideal. Mas a política é o arte do possível. Hoje nós como governo, com uma Câmara de 1513 deputados totalmente heterogênea, você não consegue, como uma pauta dessa de educação, rejeitar uma proposta dessa, rejeitar o Fundeb. Então você tem que fazer os reparos suficientes para que ele não seja danoso ao governo. A única crítica que eu faço, que nós tentamos de todos os jeitos retirar, tentamos de tudo, era a constitucionalização. Eu sou contra essa constitucionalização de todos os serviços públicos. Mas a bancada ligada à educação não quis arredar o pé nesse sentido, mas o governo aceitou essa proposta de ter esse 5% para voucher e isso a esquerda não queria. Eles não queriam de jeito algum. Não queriam. Aumentou para 23%, na verdade vai ser assim, é gradativo, é gradativo, até proporcional até 2026, até ser 23% e com 5% sendo utilizado para educação infantil e creches, num país onde nós temos 30% das crianças fora de creches. Você dá essa oportunidade para que as crianças possam estar em creches que não sejam da rede pública, saindo um pouco dessa sanha, dessa mania que eles têm de querer que a educação seja toda pública. Eu acho que foi um avanço na nossa negociação, foi um avanço para o Brasil a gente poder estar implementando o voucher, que é algo demonizado pela esquerda. E óbvio que existe o ideal e existe aquilo que é o factível, existe aquilo que é o possível. E muitas pessoas nos questionaram, mas por que vocês votaram assim? Eu votei de acordo com o governo. Nós tentamos de todo jeito, ontem eu fiz uma reunião, como eu disse, com todos os vice-líderes e líderes do governo, no Congresso, na Câmara e no Senado, sobre isso, a gente tentando chegar a um consenso para que não fosse uma derrota, para não fosse algo danoso, mais danoso. E nós conseguimos implementar o voucher. O que falta para nós é comunicação. O que falta para nós é termos deputados, primeiro, que vão ao plenário para falar a respeito disso. Ontem eu falei a respeito disso, que a gente estava buscando implementar essa questão dos 5%, dos 4%, que depois tornou 5%, para voucher. Falta deputados para falar isso e não ficar apenas a narrativa com a esquerda, que faz um discurso como se fosse uma derrota para o governo, mas eles também se calaram diante dessa questão dos vouchers. Que para eles, isso foi uma grande derrota, isso foi um avanço grande para o governo. E foi orientação do governo, o presidente foi favorável a isso. Eu respeito aqueles deputados que foram 6 que votaram contra, falaram de objeção de consciência e tal, mas eu sou leal ao presidente, sou vice-líder do governo, sigo suas orientações. O presidente tem muito mais anos do que eu de política e muito mais do que todo mundo que está nos assistindo. Então ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Eu só vou, se o deputado me permite, vou fazer a sumarização. Basicamente, nós tínhamos dois cenários, os deputados do governo tinham dois cenários à frente. Ou permitia que o projeto passasse da maneira como eles queriam, como a esquerda queria, ou dava uma mitigada. Optaram por dar uma mitigada. Não é o ideal, não é o mais interessante, mas foi o que aconteceu. Eu estou só fazendo o ruim ou o péssimo. É, foi uma escolha entre o ruim e o péssimo. Eu digo o regular e o péssimo. O regular e o péssimo. Perfeito, perfeito. Então, assim, é só fazendo aqui uma sumarização do que o deputado está dizendo, tá bom? Eu não acompanhei a votação, então me abstém de comentários. Mas foi basicamente isso mesmo, Ítalo. Como eu disse, se não chegássemos a esse consenso de, olha, o projeto tem que ser dessa forma, com 5% para educação infantil e creche para famílias carentes para colocar seus filhos através de válvulas e tal, o que eles iam fazer? Não, vai passar com 20% de livre aplicação pelos municípios e estados da forma que eles quiserem, entendeu? Então, assim, foi algo melhor. Porque ele ia passar, de qualquer forma, ele ia passar, eu garanto para vocês, a gente está lá dentro, a gente sabe como é que acontece. Agora, o senhor vai me desculpar, não é uma crítica especificamente a você, mas essa base do governo, me desculpa, eu já vi grupo de família mais organizado, né? O que está faltando para organizar essa galera? Na verdade, assim, com relação a isso, eu nem te digo, assim, que há essa base do governo, em outras questões eu te falo, assim, que realmente é desorganizado e tal, mas nesse caso, você sabe que agora o presidente, ele tem uma base um pouco maior, né? Inclusive, o presidente teve o apoio ontem do líder do blocão, do centrão, que é o Arthur Lira, que ele fez um kit obstrução, quem não sabe o que é um kit obstrução, é você fazer diversos requerimentos de retirada de pauta, que você vai obstruindo a sessão e impede a votação. E ele fez isso até que chegasse a esse acordo, até que chegasse a esse acordo. Mas eu te digo que em qualquer outro governo, pautas dessa forma, assim, você não consegue atropelar, você não consegue atropelar. Tipo assim, ó, vamos rejeitar o Fundeb, o Fundeb já existe, né? Aí entra toda uma discussão jurídica, aquela questão do princípio do não retrocesso social que existe e que o STF sempre quer aplicar. Por exemplo, vou dar um exemplo do que seria esse princípio. Hoje nós temos o tal do Bolsa Família, que eu sempre disse que, pra mim, isso daí é você dar o peixe e não ensinar a pescar. Eu acho que não é o caminho, mas assim, já que tem, porque se hoje nós tentarmos retirar o Bolsa Família, ele é impossível de ser retirado. É impossível. Por conta desse princípio, princípio do não retrocesso social. E assim como outros programas assistencialistas, programas sociais, né? Programa social é um nome bonito pra programa assistencialista. Por conta desse princípio. O STF interfere, então não conseguiríamos derrubar um fundo como esse, né? Um projeto como esse que estava sendo votado ontem. E isso também repercutiria muito mal para o governo, para o presidente, até mesmo pra sua reeleição e tudo mais. Porque a pauta da educação é uma pauta muito sensível, né? Mestre com professores e tal. Então eu acho que o que nós teríamos condições, se tivesse tido mais tempo e de repente conversado mais com a base, teria tirado da constitucionalização. Pra mim seria muito melhor, eu estaria muito mais assim confortável. Mas como eu disse, essa questão foi um avanço, a gente conseguir aí a questão do voucher, porque não aprovamos a proposta da forma que a esquerda e a bancada da educação queria, né? Deixar livre para eles utilizarem da forma que quiserem e aí muitas vezes utilizar somente para a folha de pagamento de professores. Perfeito. Perfeitamente. É, sim. Óbvio que eu respeito e entendo tudo que você está explicando aqui, Jorge. Agora, assim, pessoalmente, pra mim, é uma coisa bem ruim o Fundeb da maneira como ele está feito. Agora, realmente, por isso que eu falei do ruim e o péssimo, sabe? Eu entendo toda essa questão da articulação política, não é tão simples, a coisa é muito mais complexa. Não é o preto no branco, não é o preto e branco, né? Nós, lá de cá, como cidadãos, a gente lamenta, né? Pois é, exato. Tem coisa que a gente tem que... Agora, o que que isso mostra pra mim? Que o nosso trabalho é muito grande ainda. Muita coisa, não tem dúvida. A gente ainda está no comecinho. Não tem dúvida. Ou seja, porque o problema, na verdade, não foi agora a votação do Fundeb. O problema está lá atrás. Foram décadas. É. Exatamente. Então, chegou em cima de vocês, pela minha análise, uma pressão enorme, política, histórica, social, que você olhou e falou, cara, não tem como parar isso. É isso, exatamente. Antes era o Fundeb, e aí foi transformado em Fundeb, pelo Lula. Então, era uma pequena bolinha, que ela vai rodando, vai acumulando neve, se torna uma bola de neve, que é impossível você chegar e, do nada, pra querer tirar essa bola de neve do nosso caminho. Exatamente. Não existe, entendeu? Então, assim, eu acho que o presidente também, ele viu que não tinha jeito, então ele aproveitou pra botar uma pauta que ele falava muito na campanha. Exatamente. Que era a questão das creches. Exatamente. Então, acho que isso também fez ele ser mais favorável à aprovação. Não, se vocês vissem como eram as negociações, vocês iam ver que o pessoal da esquerda não queria de jeito nenhum esse 5%. Eles achavam que aquilo ali, assim, era uma abertura, né, era uma entrada nesse cenário liberal que seria desastroso pra educação. Porque eles falam que nós estamos querendo privatizar a educação, que isso é a precarização da rede pública de ensino e tal. Só que é a pauta do governo, é uma das pautas do governo. Então, foi algo positivo conseguirmos inserir em todo esse cenário aí que o pessoal acha que, assim, foi muito ruim, mas, assim, foi algo positivo. Mas você falou algo muito interessante e muito acertado. Não vai ser agora que a gente vai conseguir mudar. Muitas pessoas falam comigo assim, Jordi, agora eu já falo até de forma genérica, falando de tudo, de todas essas, contextualizando tudo, todas as questões que estão acontecendo, os abusos do STF, inquérito incondicional, tudo mais, essa questão de termos uma base que nós sabemos que tem alguns raízes e aí você tem que ter ali um diálogo com o centro pra poder estar formando uma base política pra poder estar ajudando nas votações. A gente não vai conseguir mudar isso em apenas um mandato e dois mandatos. As pessoas me perguntam, e cara, quando é que vai mudar isso? Quando é que a gente vai conseguir avançar? Quando é que a gente vai ter um pouco de paz? Nunca. Nunca. E esse primeiro mandato vai ser assim até o fim. Vai ser assim até o fim. Vai ser tensionamento, vai ser o tempo todo esse tipo de dificuldade, a esquerda dando porrada, o que a gente tem que aceitar é esse cenário e falar com os deputados, com nossa base que assumam essa posição de soldado de guerra e partir pro front, partir pro plenário, pra tribuna, pra usar a tribuna e fazer todos esses debates, ir pra discussão, porque é fácil você falar que é a base do governo e, pô, ficar só no Twitter, ficar só no Parler, ficar só no Instagram. Tem que chegar e meter a cara, entendeu? Fazer essa guerra de narrativa, participar de reuniões, porque eu que tô lá com a base do governo, que eu sou vice-líder do governo, participo de reuniões, vou pra outra, vou pra plenário pra discutir e tudo mais, e é duro, cara. Mas assim, é a missão que a gente escolheu. Se você não tá preparado pra essa missão, dá lugar pra outro. Exato. Dá lugar pra outro. E assim, a gente vai, a partir de novembro, a gente vai começar a mudar um pouco no STF. Até um dia eu falei isso aqui na bancada, de que nós íamos conseguir mudar um pouco a situação no STF quando a gente tivesse o ministro indicado pelo presidente. Aí falaram que, olha, é muita ingenuidade, ou você quer nos enganar. Não é, não é, porque o presidente tendo alguém lá, eu conversei com o presidente sábado, fui encontrar com o Lino Alvorada, ele falou, eu digo, quando a gente tiver um cara do STF nosso lá, um indicado nosso, sabe o que vai acontecer? Pô, os caras fazem qualquer ação lá, uma ação de cassação, não sei o que, é só pedir vista, senta em cima, acabou. Entendeu? Quando a gente tiver no segundo mandato, já vai ter mais outros indicados, tudo isso vai contribuindo com essa, com essa nossa mudança no cenário, equalizando o sistema que foi tão desequilibrado democraticamente. E aí, a partir da eleição também de novos deputados, não deputados que nem a gente fez a eleição de 2018, que entrou um monte de surfista, muito de vagabundo, mas fazendo um crivo adequado pra ter mais pessoas lá que não sejam interessadas somente em cargos, essas coisas, pra compor uma base, mas sim, em leais, a esse projeto. Perfeitamente, vale lembrar que nós vamos ter aí um indicado do Bolsonaro já agora em novembro, né? Celso de Mello, graças ao bom Deus, tá indo aí pra casa. Pois é, pra desespero de muitos, né? A começar pelo próprio Celso de Mello, né? Ou melhor, pra desespero de poucos e alegria de muitos. Vamos botar as proporções nos livros dos lugares, né? Exatamente, exatamente. Então, pra mim, o que ficou disso aí? Eu não consigo superar a tristeza do que aconteceu ontem. Vai sim, você vai se superar sim. Mas, não, porque foi back, né, cara? Quando você pensa assim, uma emenda constitucional, cara. Sim. Ou seja... E agora, me tira uma dúvida, de ignorante mesmo, de quem não tá acompanhando. Agora, já vai pra promulgação direta agora, né? Ou ainda tem mais... Tem o Senado, não. Tem o Senado agora. Não, não, ah, é. Na verdade, a PEC, o processo dela é diferente. O processo legislativo é quórum qualificado de três quintos, votação em duas casas e em dois turnos. Então, agora vai pro Senado. Vai pro Senado. Perfeito. Teve dois turnos na Câmara, né, de votação. Dois turnos na Câmara. É, também tem esse ponto, né? Assim, o Senado também ainda pode estar fazendo ali suas alterações pra que possa estar beneficiando mais a nossa visão, né? Na política e a nossa visão de governo. Vamos torcer aí pra que os senadores tenham algum tipo de, algum, né, tino aí, né? Pois é, disso tudo, eu queria deixar só um recado pros nossos seguidores. Assistam o Boletim da Manhã de ontem, tá? Que foi muito bom. A gente entrevistou Matheus Bandeira, né, o nome dele? Isso. Nós entrevistamos o Matheus Bandeira. Foi muito interessante. Alguém que estuda muito, que conhece profundamente todas essas questões, tá? E ele, eu e o Alan ali debatemos e a gente colocou até sugestões, né, de projetos pra educação, né, de modelos educacionais. Então, se você aí tá indignado, não fica só indignado com isso. Não fica só xingando e falando, né? Porque, o que que vai mudar com isso? Vamos pra ação, né? Vamos fazer cada um a sua parte. Porque educação, isso aí, é uma questão cultural. A gente tá numa mudança, está no começo de uma mudança cultural que foi dominada pela esquerda por décadas, tá? A educação, ela é uma consequência disso. Tudo isso que aconteceu é uma consequência disso. Então, agora a gente precisa desse trabalho que é perene, que é muito esforço, tá? Pra começar, e começa com pequeno, apresenta, criem projetos educacionais, assistam o boletim da manhã de ontem. Principalmente, se eu não me engano, foi o segundo bloco em que o Matheus Bandeira foi entrevistado. Então, ali, a segunda hora, a partir da... Depois de uma hora de live, a segunda metade, né? Você assiste o boletim da manhã de ontem, veja ali, pega várias sugestões que a gente deu, modelo americano e tudo, né? Cria projeto, fala com o vereador, com o deputado, apresenta até pro Jordi, né? Pros deputados federais, né? Pra gente ir aos poucos mudando, quem sabe daqui a alguns anos a gente não consegue fazer uma outra PEC, né? E mudar alguma coisa, né? Pra melhor na questão da educação do nosso país. Ou seja, assiste lá, não fica só, né? Como você falou da questão de, ah, não adianta só ficar no Twitter falando também, joga isso pras pessoas também, não adianta só ficar falando no Twitter e, no final das contas, o que você, pessoalmente, está fazendo pra tentar mudar isso, né? O nosso papel aqui é esse, é divulgar, é dar voz, é denunciar, é falar, é abrir portas pra que pessoas falem, como o Matheus Bandeira falou ontem. Então, vocês podem abrir iniciativas. O pessoal que fez curso Povo no Poder sabe aí de várias maneiras de você começar organizações sociais, ou seja, vários modos de ação que você pode fazer em relação à educação, que é, né, se você fizer a educação do jeito conservador, do jeito tradicional, você vai ter 100% de sucesso garantido, né? É só você olhar as escolas que têm maior índice de aprovações e notas, só as que usam estilo conservador. Então, quer dizer, é sucesso garantido, é lucro garantido, basta o quê? Criar um projeto. Colocar isso, às vezes, a nível estadual é difícil. Então, começa a nível municipal, né? Começa no nível municipal e aí, com o projeto modelo, depois de alguns anos, ou seja, vai demorar aí anos pra gente conseguir alguma mudança, você pode começar a apresentar esse modelo, olha, fiz no meu município, deu certo, vamos pro estado, fiz no estado, vamos pra nível federal. E é assim, é uma luta. A gente tá numa luta cultural, uma guerra cultural acirradíssima, fortíssima, tá? Então, não dá pra desanimar, não dá pra querer ficar apontando um ou outro culpado, porque essa não vai ser a solução, tá? A gente precisa começar a agir, a gente precisa pensar a médio e longo prazo, né? E começar uma mudança. É essa a mudança. O professor Olavo de Carvalho, ele falava muito isso, tá? Ele falava, o que eu faço, eu não quero, não é pra mudar daqui a 5, 10 anos, é pra mudar gerações. Tá? É pra mudar gerações. É pra gente criar uma geração melhor lá na frente. Então, eu acho que esse é o foco, eu acho que esse é o objetivo que a gente tem que estar sempre à nossa frente. Perfeitamente. Vamos seguindo com a pauta? Vamos lá. Teve toda aquela questão, né, do Covidão lá no Rio de Janeiro, né? Hoje em dia é do Rio, como eu. E a gente sabe como é que são as coisas lá, né? Mas o Covidão foi bem assim, é um arquétipo assim, né? Bem aquela questão da corrupção ao nível pior possível, né? Que você teve hospitais de campanha, você teve... Quer dizer, você não teve hospitais de campanha, você teve o gasto dos hospitais de campanha, mas você não teve praticamente nenhum hospital de campanha entregue. Você teve ali meio hospital, acho que depois teve um outro, mas... Não, no Rio foi o seguinte, no Rio foram sete hospitais de campanha, que inicialmente tinha um gasto de 700 milhões, mas chegou um bi. Chegou um bi. Chegou um bi. Dois ficaram prontos. São Gonçalo e Maracanã, se eu não tô enganado. Mas acho que foi em junho, né? É. Dois ficaram prontos, mas prontos não, né? Meia boca, né? Ficaram prontos ali, faltando respiradores, faltando até pacientes. É sério, porque na verdade eles fizeram toda uma estrutura, que até o Paul Bell, quando fez uma fiscalização lá uma vez, ele falou, isso aqui tá um circo, que era uma lona, uma lona que aí tinha algumas macas ali, poucas assim, sabe? Tipo, chão sujo, sem respiradores, sem EPIs, sem equipamentos. Então eles ficaram prontos e já estão sendo desmontados. Ficaram prontos e já estão sendo desmontados. E vale destacar aqui que Niterói, que é o prefeito do PDT, prefeito que era do PT, trocou o foro de São Paulo pelo Partido Comunista Chinês. Ele era do PT, foi pro PDT, e aí tem convênio aí com o Partido Comunista Chinês, comprou ventiladores da China que não funcionam, que não servem pra tratamento do coronavírus. Ele estava mandando quantos milhões? 4 milhões e meio? 4 milhões e meio? Não, era mais, né? Não, era 45 milhões. 45, eu falei 4 milhões e meio, que isso? Você era troco pra ele. 45 milhões pra o hospital de São Gonçalo, pra esse hospital do Witzel, e Maricato também estava mandando. E aí, isso estava já fechado. Quando eles viram que, porra, tipo assim, eles estavam, pô, vamos entrar nessa sacanagem aí. Só que quando eles viram que o Witzel era tão competente, até mesmo pra fazer sacanagem, eles falam, não, não, vamos tirar esses 45 milhões que vai dar ruim. Vai dar ruim. Aí tiraram... Volta, 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 volta. Volta que der ruim, vamos usar os 45 milhões e outra coisa. Aí não utilizaram os 45 milhões, não transferiram pra esse hospital de campanha, que, como eu disse, estava chegando a ficar pronto. Ficou. Aí depois viram lá como é que estava, cara, estado lamentável, né? O Pobel fez uma fiscalização lá. Situação ridícula, ridícula. Milhões sendo gastos. Milhões que foram... Na verdade, eles pegaram milhões, torraram uma parte, pegaram um pouquinho e ficou lá na casa do Edmar Santos, né? O ex-secretário de saúde. Não sei se vocês viram, né? Sim. Esse Edmar Santos, que era o secretário de saúde, que era um dos responsáveis por esses hospitais de campanha, desses dois, que ficaram prontos, já foram desmontados, e os outros cinco, nem ficaram prontos ainda, vale destacar. Eu não sei se vai ficar pronto depois da pandemia, né? Aí, na casa do Edmar Santos, semana retrasada, encontrou, eu estava conversando até com um amigo, e eu falava assim, do Edmar Santos, eu falei, meu irmão, esse cara está envolvendo, não sei o que ele... Não está, não, cara. O cara é... Meu irmão, não. O pior é que o cara é firme. Ele fala, não, porra, não sei o que ele, não está envolvido de sacanagem, não. Ele critica o Witzel. No mesmo dia, deu a notícia lá que ele foi preso em casa com quase 10 milhões. Foi. 10 milhões de reais em casa. Assim, eu já falei isso aqui antes. Cara, o cara que pega dinheiro da saúde, vê dinheiro da saúde, esse cara, assim, comete genocídio, né? Sim. Porra, Cabral, esses caras cometeram genocídios, porque as pessoas morrem nas filas dos hospitais, precisando de atendimento. Porra, eu, como deputado, recebo ligação, cara. O tempo todo de pessoas, cara, porra, eu preciso internar meu pai, não sei o que. Imagina um cara desse, o que ele fez com a população mais carente e tudo mais. Porra, mas na pandemia fazer essa porra? Na pandemia? É muito filha da puta. Roubar dinheiro dessa forma. Sete hospitais de campanha, dois ficaram prontos, já estão sendo desmontados, e os outros não estão prontos, e só serviu pra estar locupletando os bolsos de gente ligado a Witzel, que é esse sucessor do Cabral desastroso. Não, pois é. E detalhe que os sete hospitais deveriam ser entregues no dia 30 de abril, era o limite. Esses dois que foram entregues aí em meia boca, foram entregues em junho. Ou seja, quase dois meses depois daquilo que deveria ser entregue, que era quando se previa que ia acontecer o pico, né? O Witzel falou esses dias também, não sei se você viu, depois você coloca, ele falou assim, o governo do Rio de Janeiro mais acertou do que errou. Só se for roubando, né? Ele falou que salvou mais vidas do que perdeu. Se não tivesse feito as medidas dele, ele teria salvado mais vidas. Não teria perdido mais vidas. Nem roubando, né? Se tivesse acertado roubando, não estava nessa situação que está agora, recebendo visita da PF. Até para roubar o desgraçado incompetente, né? Ainda bem, né? Ainda bem, né? Ainda bem, ainda bem. Mas você viu o que ele mandou esses dias? A gente comentou, inclusive, aqui ontem, o Carlos Dias, né? Que nós precisamos reformar o processo legal, o código penal. O código penal. Porque você não pode ficar mais acusando as pessoas assim. Assassinado de reputação. Assassinado de reputações e tal. A PF na casa dele é assassinado de reputação agora, né? Exatamente. Esse cara é um brincalhão, né? É, parafraseando aí uma careca brilhante, né? Não quer ser criticado, não quer ser satirizado, não entra para a vida pública. Exato. Porra, o cara, ele se elegeu com uma bandeira de renovação, de ser o aliado do presidente Bolsonaro, com as mesmas bandeiras do presidente Bolsonaro, de combate à corrupção. E, porra, continuou as mesmas práticas dos governos passados, rompeu com o presidente, traiu o presidente. Você quer o quê? Seu governo está sendo pego com dinheiro dentro de casa, com milhões, milhões. Pô, cara, você já viu um paco de... Ele fez delação premiada. E fez... É, o Edmar Santos fez delação premiada entregando provas contra o Witzel. Contra o Witzel. Ele vai entrar na mesma questão do Lula, né? Na mesma narrativa do Lula. Que não sabe de nada, que não, que não tem nada a ver, que aquele ali é traidor, né? Que nem o Palocci. O Palocci era aliado, até está do lado. Depois que delatou, virou traidor mentiroso. O cara, porra... Você já viu um paco de 10 mil reais? Como é que é? Não. Cara, é um pacão. Imagina 10 milhões. Quase 10 milhões. Vou ser justo. Foi, acho que, 9 milhões, 8 milhões e meio. É muita coisa para guardar em casa, em plena pandemia, sabendo que gente está morrendo, gente morrendo em hospital, gente precisando de remédios, e fazendo toda essa politicagem aí de encerramento de operações das empresas, do comércio, pessoas ficando desempregadas e fazendo o negócio para ter milhões em casa, milhões que foram retirados desses contratos emergenciais da saúde. Isso aí. Exatamente, né? Perfeitamente. A notícia que eu ia falar, mas acabou que foi ótimo ouvir os comentários do Jordi, era isso, que agora até o Flamengo entrou na disputa, né? O Flamengo está cobrando a dívida de quase 1 milhão de reais do hospital de campanha no Maracanã. Olha só. Pois é. Por causa de tudo que foi gasto, né? As contas de junho, de água, luz e gás do hospital foram quase meio milhão. Mais de meio milhão, quase 700 mil reais. O Flamengo vai virar o novo símbolo da extrema direita, né? Até Flamengo, Jordi? Com certeza. Aí, então, teve mais esse fator. Você é o quê? Olha, eu era Flamenguista, mas depois daquela questão lá do incêndio que matou as crianças, eu parei com o futebol. Ah, mas tá confundindo as coisas, Max. Uma coisa, uma coisa... Eu já trabalhei no seminário, eu sei o que é cuidar de jovens, e o que eles fizeram ali foi absurdo. Não, ali foi... Mas é uma administração... Botar os meninos no... Não, então, mas aí é um boicote meu. Ah, sim. Mas olha só, não vamos falar de futebol, que você não se discute, vamos falar de polícia. Boa. Muito bom, muito bom. Bem, mas... E aí, Jordi, já aproveitando que você tá aqui, né? É bom pra gente botar, falar das pautas do governo. Tem essa questão da reforma tributária, tá? Que, particularmente, né? A gente até, analisando, se somos extremamente favoráveis a diminuir, né? Você enxugar, não sei... A gente não acabou nem falando sobre isso, né? Não sei como que tá toda essa questão da reforma tributária aí. É... Do que que você sabe sobre as negociações, o que tá acontecendo, né? Mas eu sei que tem a questão da OAB, que tá fazendo um lobby contrário à reforma tributária, assim, querendo botar que, ah, é contra o pobre, é contra o pobre, né? E não tem nada a ver, mas é exatamente o oposto. Cara, o OAB é vírgula, né? É o Filipe Santa Cruz. Filipe Santa Cruz. Todo mundo sabe quem é o Filipe Santa Cruz, o cara que já concorreu pelo PT, petista. Eu lembro que, dia 27 de maio de 2016, eu fiz um evento em Niterói com o Jair Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro. E aí, naquela época, teve uma repercussão muito grande. Foi na época do cuspe que o João Willis deu no Jair Bolsonaro no voto contra a Dilma. E aí, fizeram um evento lá na frente, cuspará-se o Jair Bolsonaro. Eu tenho até um vídeo, vocês já devem ter visto um vídeo que ele tá chegando e o pessoal, igual uns zumbis cuspindo no carro e tudo mais, queriam impedir esse meu evento lá. E o Filipe Santa Cruz foi um dos responsáveis por isso. Ele, cara, você acredita que ele foi? Era o clube português. Eu aluguei o clube. Paguei do meu dinheiro, do meu bolso. E aí, ele enviou ofício, divulgou na nota em jornal, dizendo que é um absurdo. A instituição está cedendo o espaço para alguém que vilipendia os direitos humanos, que trata com diferença, as diferenças, não sei o quê, querendo que eles não permitissem o evento. Olha só a petulância desse sujeito. A petulância. Esse cara, ele, ele... Quando ele ainda era... Foi nessa época que ele era presidente da... Da regional, né? Do Rio de Janeiro, da OAB. Ele já tinha todos esses... Esses seus ataques de soberba, de se julgar acima do bem e do mal, achar que ele poderia estar tomando essas decisões extremamente arbitrárias, né? Na verdade, ele acha que todos devem ser seus súditos e obedecer os seus desmandos. E agora, como presidente da OAB nacional, o cara tem essas decisões, na verdade, esses comentários, essas declarações, que só demonstram o tipo de gente escrota que ele é. Escrota. Ele é um sujeito baixo. O cara que, certa vez, falou que... Fez um comentário a respeito dos eleitores do Jair Bolsonaro, que eleitores do Jair Bolsonaro demonstram, acho que, desvio de caráter. Foi uma coisa dessa que ele falou. Se você depois quiser procurar aí, foi algo nesse sentido que ele falou. Assim, então, total desrespeito, ele, como presidente da OAB, ele deveria ter mais responsabilidade pelo que ele fala, porque a OAB, ela é um conselho de classe, se não se eu posso dizer assim, que tem pessoas das mais variadas vertentes políticas. Tem pessoas de esquerda, tem pessoas de direita, tem uma porrada de eleitor de Bolsonaro. Ele desrespeitou 58 milhões de pessoas, quase 58 milhões de pessoas, a maioria da população que votou no presidente Jair Bolsonaro, e muitos advogados. E agora ele, mais uma vez, vem da BD. Parece que ele sabe, ele quer aparecer mais do que todo mundo. Ele, porra, o que que tá... Ninguém tá me dando atenção. Vou falar alguma coisa pra aparecer. E agora quer falar a respeito da reforma tributária. Quer falar a respeito de algo que está sendo construído pela Câmara dos Deputados e pelo governo. Existe a proposta do Paulo Guedes, que foi enviada. Existe uma outra proposta, que foi elaborada pelo Baleia Rossi, deputado, que é a PEC 45, que são propostas que... A do Paulo Guedes eu ainda nem analisei. Mas, assim, eu tenho certeza disso, que é uma proposta, assim, deve ser até melhor do que a do Baleia Rossi, mas são propostas que visam a simplificação tributária, que isso já é muito importante. A questão da redução da carga tributária é uma questão muito complicada. Eu sou a favor, mas é muito complicado, porque aí você mexe na questão de renúncia, de despesa, e aí você tem que trabalhar de forma muito sincronizada com todo o sistema tributário nacional de forma a conseguir fazer isso. Mas fazer uma simplificação já seria muito bom para o ambiente de negócios, para as empresas, porque hoje nós temos mais de 27 legislações de CMS, mais de 200 legislações de ISS. É um emaranhado louco quando você vai, você tem que contratar uma empresa, tem que ter um contador específico, um tributarista só para aquilo, para poder estar fazendo todos aqueles cálculos loucos, para você estar conseguindo fazer uma prestação de contas, para você fazer a sua análise tributária, para você ver quanto você tem que pagar de imposto, ou para fazer aquela questão do CMS, que você... Eu esqueci como é que se fala. Quando você compra e quando você vende, tem uma... Esqueci o nome agora. Compensação. A compensação. Para fazer tudo isso é muito difícil. Entendeu? Então, assim, fazendo uma simplificação tributária, você já consegue muito melhorar o ambiente de negócios, até mesmo para os investimentos estrangeiros. Aí vem um escroque desse aí e fala uma besteira dessa, que vai se colocar contra a reforma tributária, que se prejudica o pobre. Pelo contrário. Hoje, o imposto sobre consumo, que é fruto dessa reforma, é o que mais tira do pobre. O imposto sobre consumo é o que mais tira do pobre e daqueles dos mais necessitados. Então, é necessário realmente fazer uma reforma tributária. E se ele quer dar pitaco nesse sentido, se ele quer rejeitar alguma proposta ou quer apresentar sua proposta, candidate-se de novo e ganha a porra da eleição. Não fica dando pitaco aí como presidente do OAB, não, que você não tem que dar pitaco em nada. Você não tem gerência alguma na política. Você não tem gerência alguma em questões que são tratadas no Congresso Nacional e no Executivo, que foram eleitos pelo povo. Se você não tem voto, você tem que ficar quietinho aí na sua e vai falar da sua classe, vai falar de advogados e não de questões que são indiferentes, que são questões totalmente alheias ao que você faz. É só você ver o quanto o consumo representa de porcentagem da renda de um rico e quanto representa a porcentagem de um pobre. No pobre, às vezes o consumo representa 100% da sua renda. Não guarda nada. O rico não. O rico tem essa massa de manobra. Então, é fácil demonstrar isso que o Jordi falou, que realmente o imposto sobre consumo incide muito mais percentualmente sobre a renda do pobre do que o rico. Com certeza. Você comprar... Na verdade, é isso mesmo. Comprar um celular para um rico, ele vai ter um valor, mas é muito mais acessível para um pobre. Não estou dizendo nem um iPhone, mas é uma carga tributária tão grande. É o que a gente fala até de vários outros, mas o imposto de importação... O ICMS tem um valor que é o mesmo para o rico e para o pobre. E com o que você ganha, com a sua renda, aquilo ali tem um impacto muito maior. Você sendo pobre tem um impacto muito maior do que para mim. Entendeu? Você comprando um celular, o valor é muito mais alto para você com um tributo que é o mesmo tanto para rico, pobre e classe média. É porque o rico não consome proporcionalmente a sua renda. Celular, cada um tem um. Exatamente. O cara vai comprar talvez um melhor. Mas ele compra um e fica um tempo com aquele celular. Não vai ficar comprando... Ah, sou rico e vou comprar vários celulares. Pois é, não existe. Perfeito. Exatamente. Bem, a gente já passou aqui de uma hora de live. Então, obrigado, Jordi, pela presença. E obrigado, Ítalo, também, que vai entrar. A gente vai ter a nova bancada aqui no segundo bloco, pessoal. E parabéns, Ítalo. Parabéns. Deus abençoe. Valeu, gente. Obrigadão. Pessoal, não sai daí, não. É rapidinho. Daqui a pouquinho a gente volta. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Nada está na política que antes não tenha passado pela literatura É por meio da literatura que nós vamos transformar esse país E nós estamos em guerra Ler, estudar, escrever Esse é o combate É nesse campo que nós somos fortes É nesse campo que nós iremos vencer A revista Terça Livre está aí É a maior revista conservadora da América Latina Ela está aí exatamente para poder mudar a política Nós temos com o Colunistas Ernesto Araújo O Paulo Enes vai escrever para a revista O Mauro Fagundi vai escrever para a revista Revista TerCalibre.com.br Que é ali que nós vamos vencer Eu não vou ter medo de careca Idiota, moleque Eu vou continuar denunciando os criminosos, corruptos, canalha Não vão me parar Vocês nunca lidaram com um homem Um homem que não vende seu trabalho por 30 moedas E vai ficar para a história do Brasil Que você Alexandre de Moraes Desonrou a Polícia Federal e a Suprema Corte Foi o maior ataque às instituições que nós já tivemos no Brasil Você desonrou a justiça brasileira Alexandre, ou você me mata Ou você não vai me calar Esse era o recado que eu queria dar para você Seu moleque E eu não estou sozinho Acabou, porra! Saibersal, estamos de volta com o nosso Boletim da Manhã E com a bancada renovada Tem aqui na bancada o jornalista Alan dos Santos E Douglas Gomes Do Endireitando Niterói Bom dia, senhores Tudo bom? Inimigo do Vítio Olha aí Tudo bom? Bom dia Bom dia, bom dia, pessoal Bom dia, jornalista Alan dos Santos Blogueira O cacete É jornalista Tá aqui, ó Inimigo do Vítio Se você falou, ele apareceu Defendendo a pica-pau Isso aí Já falamos já da China? Não, não Tava esperando Me dá aquele livro lá Que quando eu for ler a China Eu quero pegar Esse aqui Tá aqui na tua mão, hein, Max? Aí, ó João do Peralva Valeu Vai lá, Max Beleza Você que segue a pauta aí Trump fecha consulado da China em Houston, no Texas Ele tá aqui, ó Não vamos tolerar violações da nossa soberania e intimidação do nosso povo Palavras bem fortes, inclusive Garantiu a porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Morgan Ortagus O governo Trump determinou na manhã desta quarta-feira, dia 22 O fechamento do consulado da China em Houston, no Texas Conforme a Casa Branca A medida objetiva é proteger a propriedade intelectual E as informações privadas dos americanos Em síntese A decisão tem como pano de fundo as crescentes tensões entre os dois países A situação humanitária em Xinjiang, noroeste da China E a lei de segurança nacional em Hong Kong Os Estados Unidos não tolerarão as violações da República Popular da China Da nossa soberania e intimidação do nosso povo Assim como não toleramos as práticas comerciais desleais O roubo de empregos americanos e outros comportamentos Afirmou a porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Morgan Ortagus O Partido Comunista prometeu retalhar Pequim responderá com contramedidas legítimas e necessárias É o Paulo Figueiredo, né? É o Paulo Figueiredo, filho, né? Que é neto do presidente Figueiredo Tá sempre colaborando aqui com a gente Todas as segundas-feiras no Radar da Mídia Ele tuitou o seguinte O governo federal americano mandou fechar o consulado chinês em Houston imediatamente Agora vamos esperar o ministro da Suprema Corte se meter na diplomacia Proibindo a ação do Departamento de Estado? Spoiler! Não vai acontecer Aqui não é a várzea do Brasil Caramba! Pois é Porque aqui no Brasil tá assim, né? O presidente Bolsonaro é o tempo todo colocado contra a parede pelo parlamento O Congresso como um todo, Câmara e Senado colocam o presidente sempre em saia justa Porque o presidente não tem 300 votos Essa é a realidade O presidente não tem 300 votos pra mudar tudo o que quer E isso é culpa quase que exclusiva dos evangélicos e dos católicos Sobretudo das lideranças Qualquer reuniãozinha com 10 bispos católicos Com pastores evangélicos Medusa de pastores evangélicos Nós teríamos 300 E aí sim Seria o 300 correto Aí sim seria o 300 que votaria terror Em Brasília Porque aí você teria 300 deputados E aí vão partir pra dentro E aí o STF e o tempo cuida Entendeu? Sim Mas O presidente Bolsonaro não tem Tem... Se for contar no D tem 20, né? Eu acho Se for contar com Simpatizantes de outros partidos Deve chegar aí a 25 Por aí, no máximo Esse é o número total de deputados que dá pra contar Isso sendo bem benevolente, hein? Bem benevolente E aí, óbvio Tem o fator Suprema Corte Que tá querendo fazer um trabalho de Tá querendo Legislar Tá querendo se impor em decisões do Estado Diplomacia A Suprema Corte Brasileira Não falou nada quando o FHC abriu A porteira pra diplomacia com a Coreia do Norte O pessoal não sabe disso Mas quem Criou Todo o relacionamento diplomático com a Coreia do Norte Foi o FHC O Brasil não tinha relações diplomáticas com a Coreia do Norte Aí você se pergunta, né? Ah, mas A gente faz diplomacia com a Rússia e com a China Por que não vai fazer com a Coreia do Norte? O que a gente vai comprar da Coreia do Norte? O que a gente produz? Não, não Cara, o que a gente vai comprar da Coreia do Norte? No olhar mais frio que se possa imaginar A FHC abriu essa porteira Aí depois, pra piorar Nós temos relações diplomáticas com quem não é país Palestina O Brasil tem embaixada de um De um grupo que não é país Olha que loucura Ah, mas poderá ser um dia Mas vamos esperar, né? Exato Então essa é a situação brasileira hoje Aí o Trump Tá combatendo Espionagem Chinesa O texto ali foi o primeiro a noticiar O que aconteceu No consulado de Houston Basta olhar O Twitter Basta olhar a timeline Eu recebi essas informações Diretamente de alguns amigos Lá nos Estados Unidos Fiquei meio assim, né? Querendo ver Era um jornal local Pequeno Em Houston Que tava noticiando O incêndio que aconteceu Ah, sim Nós temos a imagem do incêndio aí? Não temos? Tem Dá pra colocar ele Na primeira Primeira da noite lá Essa daí foi a A do noticiário local Coloca aí pra o pessoal poder ver Então tá certinho Essa daí foram as imagens Do incêndio lá em Houston Tá ali a bandeira da China No consulado O que aconteceu foi que A própria população de Houston É quem flagrou O incêndio que tava acontecendo no pátio Quando você queima Um livro, dois livros Sei lá, algum arquivo pequeno Não dá o fogo Que necessita de bombeiro Concorda comigo? Nem a fumaça que vai Alertar os vizinhos Exatamente E aí nós temos Essas imagens aí E daqui a pouco O PH vai colocar A imagem Da população Que filmou dos prédios Do consulado Tacando fogo Eu vou pedir só pra você Colocar o áudio lá No outro vídeo Rapidinho Eles tacando fogo ali Tá ali a bandeira da China Ou seja É em contexto Não tem como você falar assim Ah não Prova aí que é o consulado Tá ali filhão Tá ali a bandeira do consulado Você não tem mais dúvida E a gente não viu isso Na imprensa brasileira Com exceção da Da revista Oeste Essas são as imagens Que os moradores de Houston Lá no Texas Conseguiram E era o momento Em que eles estavam Queimando Inúmeros documentos No pátio No pátio Lá do consulado O que que é isso? Isso é queima de arquivo Porque Também foi o terça livre Quase que o único A noticiar O caso daquele professor Da universidade de Não sei se foi Oxford Ou Harvard Um professor da universidade Cujo Os alunos Eram Foram presos Pela Pela FBI Por espionagem Lembra disso? Tá lembrando remotamente? Mais ou menos Que a minha memória É boa pra cacete E aí A gente noticiou Aqui A gente mostrou O vídeo Inclusive Do policial Eu tenho isso No meu Telegram A gente colocou Num dos boletins E aí Ali começa Uma verdadeira Varredura De espionagem Chinesa Que também Existe no Brasil Vamos supor Uma coisa É Dá pra abrir o Maps Aí? Abre o Google Maps Que eu quero Eu quero mostrar Um negócio pra vocês Aqui Mas é só Suposição É só elencar Os fatos Não é Afirmando nada Vai o ala Arrumar confusão É quanto? Tá quanto? Mostra o mapa Aí Dá um Aumenta um pouquinho Ali o mapa Eu quero que vocês Acompanhem comigo Uma coisa muito interessante Não, não, não Assim não Bota 100% 100% Aí Escreve pra mim aí Embaixada dos Estados Unidos Da América Bota só assim Embaixada dos Estados Unidos Coloca na tela lá Pra o pessoal Poder acompanhar Botou Embaixada dos Estados Unidos Agora coloca ali Direction Ali naquela setinha De Aquela setinha ali De quem vai Precisar de Pegar o carro E sair Bota ali Palácio Da Alvorada Só pro pessoal Poder ter uma noção Colocou? Vejam a distância Da Embaixada dos Estados Unidos Pro Palácio da Alvorada Tá? Agora você vai mudar Agora você vai mudar E vai colocar Embaixada da Coreia do Norte E vai colocar como direção O Palácio da Alvorada Vamos ver se é distante assim também? Bota aí Embaixada Coreia do Norte Alvivaço aqui Pra vocês poderem acompanhar comigo Colocou ali Vocês viram a distância Da Embaixada dos Estados Unidos Olha só Não, não Ele tá pegando Não, não Isso aí não é não A Embaixada da Coreia do Norte É do outro lado Tá pegando Estados Unidos Embaixada da Coreia do Norte Não, não, não Bota Embaixada da Coreia do Norte E Palácio da Alvorada Palácio da Alvorada Vamos ver se é distante também Achou aí? Bota a Embaixada É a QL25 A Embaixada da Coreia do Norte É na QL25 Se atravessa a ponte JK Você já tá no Palácio da Alvorada Por que o FHC Quando deu terreno Pra Embaixada da Coreia do Norte Deu pertinho do Palácio da Alvorada? Pois é Hein? Será que é pra fazer escuta telefônica? Não tá indo não, né? Mas é na QL25 Vai ali, ó Não Tá, tudo bem É só pro pessoal poder entender Onde é Bota no Google o endereço Embaixada da Coreia do Norte Você vai achar ali o endereço Você bota só o endereço Pode abrir o Google aí Bota aí Embaixada da Coreia do Norte Embaixada da Coreia do Norte Pega o endereço aí Mostra pro pessoal Pega o endereço dela ali Copia e cola lá no mapa Achou aí? Chorão, pega Aí Agora bota Bota o Aí, tá vendo? Embaixada da Coreia do Norte É ali, ó Tá vendo a ponte JK? Não bota endereço nenhum, não Bota o endereço aí, não Não Sem busca de endereço Você tá botando outra coisa Que não tem nada a ver Vou ter que colocar o endereço aqui Do Terça Livre Ali, ó 25 Tá vendo aquela 25 ali onde tá? Tá vendo a ponte JK? Você atravessa a ponte JK Arrasta um pouquinho o mapa Pra sua direita Vai subindo ali O presidente mora naquela pontinha ali de cima Tá vendo? Bota ali, ó Lá na pontinha lá O presidente Então olha só A Coreia do Norte Embaixada da Coreia do Norte Naquele pontinho vermelho ali Lidado pelo FHC O presidente mora lá naquela pontinha Aí Bem aí Molinho de interceptar, né? Mas, ó A Coreia do Norte Jamais vai fazer isso, né? É Eu tô aqui especulando uma coisa É só uma suposição É só uma suposição, né? E aí A gente tá vendo É A China Fazendo espionagem nos Estados Unidos O Trump colocou o termo Educadinho ali, né? De Como é que é? Defesa de Direitos autorais, né? Intelectual, se não me engano É Propriedade intelectual É um termo bonitinho Pra você falar assim É anti-espionagem Entendeu? E a gente tá vendo Que os Estados Unidos Tá super preocupado com isso Exatamente por causa Da Huawei e companhia Né? A China tem esse histórico Ela tá arrumando Confusão Grande Ela tá achando Que o Trump É o Obama E que ele vai ceder E que vai ficar tudo de boa E que eles vão abrir as pernas Os Estados Unidos Vai abrir as pernas E vai deixar Porque é só comércio Só dinheiro, né? É só money, né? Não é money que você quer? Eu te dou money Mas não é isso O Trump sabe muito bem Que não é grana É muito mais do que isso Essa espionagem Tá indo longe demais E aí o Trump Tomou uma decisão Forte Junto com o Pompeu Que já há meses Não há semanas Há meses Tem dado aquele recado Que a gente tá acompanhando direto No Twitter, Max Tanto do Pompeu Quanto inclusive Da Embaixada Brasileira Ou da Secretaria de Estado Em português A Secretaria de Estado Nunca teve um perfil Em português no Twitter Foi graças A aproximação Do Ernesto Com a Secretaria de Estado Americana Secretaria de Estado Americana É o Ministério Das Relações Exteriores Deles Entendeu? Então o Pompeu É o Ernesto deles E o nosso Ernesto É o nosso Pompeu Eles estão O tempo todo Conversando E aí você vê O Pompeu Mostrando Que a China Tá querendo ir longe Demais Da espionagem Longe demais Aí Fazendo uma timeline Rápida aqui Nós falamos O que eles fizeram No Reino Unido Lembra? Sim A questão da Huawei Porque foi antes Vejam bem É muito interessante A maneira com que A diplomacia Como é que eles agem O Mike Pompeu E o Trump Como é que eles agem Eles primeiro Anunciam Antes da coisa acontecer Falou Ah Vocês querem Obrigar As pessoas Com a Huawei E aí Ficar Com esses Backdoors Que vocês fazem No 5G Para ter controle Das informações Então Para o Reino Unido A gente está aqui Abrindo Nós vamos fornecer A tecnologia 5G A gente dá aqui Uma opção Vocês não precisam Ficar refém Do 5G E aí o que aconteceu Logo depois O Reino Unido Diz que não vai Fechar 5G Com a Huawei Então Tem toda essa Movimentação Acontecendo Toda essa Movimentação Acontecendo Já O governo Trump Esses últimos Principalmente do ano passado Para cá Você consegue ver Várias ações Dá para fazer Em uma linha do tempo Bastante interessante De você ver Como é que ele vai Sufocando A economia chinesa Naquilo que ele pode Obviamente E E Isso é importante Por que? Porque a gente precisa mudar Esse paradigma Qual sempre foi o argumento Ah mas Não tem como não Negociar mais com a China Porque nós somos Grandes parceiros E tudo Tá bom Então agora a gente vai ter Uma opção Estados Unidos Para que eu vou negociar Com o partido Comunista chinês Tá Que tem na sua história Morte de milhões Que tem denúncias E flagrantes De trabalhos escravos Aos bilhões Quase né São centenas de milhões Para ser mais exato Então Para que a gente vai Apoiar Para que a gente vai Alimentar Uma máquina Destruidora Dessa Não faz sentido E o pior Você Negociar informação Exato Isso que é o pior A gente não está falando aqui De negociação De alimentos Produtos Até então A questão é É informação É você colocar disponível A sua informação Para um país No caso Para um partido Que comprovadamente Tem um plano De poder mundial Exato E é importante Você A gente falar Do partido Comunista chinês Para vocês entenderem O seguinte A gente não está falando Dois chineses Ao contrário Eles são as maiores Vítimas disso aí São reféns São reféns Do próprio governo Assim como é Na Coreia do Norte Venezuela Cuba Só que lá na China A coisa é muito maior Por quê? Porque eles foram mais espertos Fizeram aí Um capitalismo De mercado Para poder Alimentar esse dinheiro E ir comprando E ir comprando todo mundo Capitalismo fascista Fascista Exatamente Que a Rússia também Nunca deixou de ter Agora vamos lá A gente está vendo Uma série de ações De espionagem Nos Estados Unidos O governo americano Proibiu o Zoom Alertou sobre o TikTok Isso aí Alertou sobre a Huawei E os aplicativos Lembra? Até o CamScanner É o CamScanner Então Várias dessas ferramentas Que a China estava usando Como Ferramentas de espionagem Os Estados Unidos Alertou E começou a cancelar Dentro do Governo Mas quando você vai No Raio X Do Palácio do Planalto É uma empresa chinesa Aqui no Brasil Parlamentares usando o Zoom É Parlamentares fazendo reuniões Na Câmara Com o Zoom Então é óbvio O Brasil tem muito A aprender com isso A nossa situação Está muito Frágil As informações vazam Mas quem precisa Da China Quando você tem Ramos? Quando você tem um Ramos Quem precisa De espião Basta bater Um papo Com o Ramos Com os assessores Do Ramos A assessora Do Ramos Então realmente A situação brasileira É muito complicada Vamos para os Estados Unidos O Trump Está deixando claro Que ele não quer Esse tipo de relacionamento Com a China Não é que ele quer Deixar de ter Relações Comerciais Com a China Ele quer Apenas que a China Pare De achar Que o presidente Atual é Obama Não é o Obama É o Donald Trump Que está agindo Ali de forma Perempitória Pela defesa Dos Estados Unidos Da América Defesa militar Defesa econômica Defesa financeira E defesa cultural E etc Tudo aquilo que a gente já sabe Que o Donald Trump Está fazendo E aí a China Está dando passos largos Achando que nada Vai acontecer E agora O Trump vai lá E manda fechar A embaixada Que um dia antes Recebeu a informação E mandou queimar tudo A China Diz que vai dar Uma resposta Nós vamos responder Tinha uma Perempitória Aqui e tal Vai responder De que jeito Óbvio Vai fazer o mesmo Com a embaixada Dos Estados Unidos Lembre-se que A notícia Não é que O Donald Trump Fechou todas As embaixadas Ele só fechou Esse consulado De Houston Tá gente Ele não fechou todos E não a toa Teve essa queima De arquivos Um dia anterior Um dia anterior Mas ainda vão falar Que é a teoria Da conspiração Ah não Com certeza Aqui estamos levantando Falso sistema Não saiu na Globo Não saiu na Globo Pois é E com o vídeo Com tudo né Não Eu também tive informações Com o vídeo de tudo Dá pra ir mostrando No vídeo Quanto a gente está falando Mas é um universo paralelo Vídeo que nós recebemos Informações também De pessoas que eu conheço Que estão lá Que realmente aconteceu É e parece que está Fechado O do incêndio É Eu não vi aqui Nada de incêndio Não no Brasil Estou procurando aqui Não acho Não aconteceu No Brasil Ninguém falou do incêndio Teoria da conspiração Pois é Solta esse ali Pois é Que coisa né E É uma sinalização Muito grave Se a gente Se a gente fizer aqui Uma linha do tempo Histórica Na história do mundial De quando que se fez Uma coisa dessa Pantipirrabo Pois é Mas eu não acredito Que vai chegar nesse nível Não Nem eu Mas é uma sinalização Sim De que existir Coisas graves ali De algo que vai fazer Ou de algo que já fez Pois exatamente Agora é importante A gente ver Essa movimentação Porque essa movimentação Ela tem consequências Bem interessantes Como por exemplo O BRICS O BRICS Ele foi criado O BRICS Para quem não sabe É a sigla dos países Que fizeram uma aliança Para Eles não falam isso oficialmente Mas é uma aliança Feita para destruir o dólar Para enfraquecer Os Estados Unidos da América E destruir os Estados Unidos Agora tem os bancos Do BRICS Lembra? É Que inclusive O Brasil está para pegar Um empréstimo Com um banco do BRICS De um bilhão Vem merda aí Nesse empréstimo Exatamente E aí o BRICS É Brasil Rússia China A África do Sul Índia São esses cinco países E a gente já está vendo Uma movimentação Muito clara Não é velada Não é Eu sinto o cheiro De rompimento Não O Brasil e a Índia Bem dizer Romperam com o BRICS Mantém ainda Alguma relação formal ali Mas é evidente O rompimento Que há De Brasil E Índia E a Índia Está em conflito Na fronteira Com a China E mais do que isso É só o fim Formal Do BRICS É como se acabasse Por completo O BRICS Mas o BRICS Ainda existe A Índia está lá no BRICS O Brasil também está no BRICS O Brasil não tem nenhum Conflito bélico Com a China Mas a Índia sim E você tem Um alinhamento Entre o presidente Do Brasil Jair Messias Bolsonaro Presidente dos Estados Unidos E o primeiro ministro Da Índia A gente tem esse alinhamento Claro e objetivo E a gente está vendo Uma formação De uma nova aliança Que é a aliança Brasil Reino Unido Estados Unidos Israel Índia Hungria Polônia Estou esquecendo alguém Japão também Japão, Itália Só né Austrália Estou bem lembrado Austrália é ponta de lança Nisso aí Então assim O que a gente está Acompanhando agora Não tem como Não tem como a gente Fazer nenhuma previsão Qualquer previsão Que eu possa fazer aqui Será mentirosa Fictícia E alarmista E apenas uma Uma projeção Que vai servir Para ganhar like Para falar de guerra De views Que é polêmica Polêmica É Não é esse tipo de jornalismo Que nós queremos fazer aqui É Que não é antagonista Amanhã Amanhã o Xi Jinping está preso Eu até sei Ficar publicando isso todo dia Amanhã o Xi Jinping Amanhã cai o Partido Comunista Inês Agora Que nós precisamos Estar atentos a isso Por isso A gente fez questão De colocar um tema Internacional Na pauta É que isso vai Refletir No fortalecimento Do presidente Bolsonaro Porque o Brasil Ele está próximo Dos Estados Unidos Inclusive foi convidado Pelos Estados Unidos Como país parceiro Para A A OTAN E também Para entrar na OCDE E também Para entrar na OCDE Então Esses dois movimentos De aproximação Entre Brasil Estados Unidos Pode fazer Com que o Brasil Em longo prazo Possa Substituir O papel da China Com os Estados Unidos Exato Com fornecimento De grãos Gado E etc Carnes E eu e o Ítalo Falamos disso Em 2017 Depois repetimos E falamos disso Em 2018 E em 2018 A gente perguntou Para o Luiz Felipe Se nós estávamos loucos Lembra disso? Porque esse é o movimento natural Isso não é previsão É o movimento natural O presidente Bolsonaro Tem um alinhamento Assim e assim Assado O Donald Trump Vai gostar disso aqui Significa que o Brasil Pode ocupar Uma posição de destaque No comércio Com os Estados Unidos E quem tem Esse destaque Hoje É a China Assim como Quem tem O destaque Que a China tem hoje Nas relações internacionais Com o Brasil Quem tinha Era os Estados Unidos Então as coisas Podem voltar a ser Como eram Só que melhores Porque o Brasil Nunca ocupou O que a China Hoje ocupa Para os Estados Unidos Embora os Estados Unidos Já ocupou uma vez O espaço Que hoje Ocupa a China Dentro do governo brasileiro Então a gente pode Ter uma mudança Muito positiva E que o mercado Em vez de ficar assistindo Essas bostas Na imprensa Tinha que estar aqui Ouvindo o Terça Livre Porque o que eu estou falando Aqui não é nada Nada muito esparafatoso De ciência política É meio óbvio Do óbvio O mercado Tinha que estar atento Ao que está acontecendo Hoje Entre Brasil China e Estados Unidos Porque o Brasil Ele não tem Um papel de protagonista Nessa situação Né? Ele vai ter Um papel protagonista Não é o Brasil Que está cutucando A China Não é o Brasil Que está lambendo Os Estados Unidos Necessário dizer isso É o Brasil Que está vendo Nos Estados Unidos Uma oportunidade De negócios Onde ele pode Negociar Não como Uma criança mimada Ou um Um menininho Que fica gritando Para chamar atenção Mas como um adulto Que tem algo a oferecer É uma posição Que a gente nunca teve Entendeu? É uma posição Que a gente nunca teve Em relação aos Estados Unidos Hoje O Bolsonaro Pode virar E falar assim Olha Vocês estão tendo Um problema de espionagem Vocês estão tendo Um problema É Gravíssimo Nas relações Internacionais Com a China Olhem para o Brasil Que nós podemos Solucionar esse problema Eu estou aqui O Brasil está aqui Disposto A negociar Não é lamber É negociar Ó Quero vender isso A esse preço Quero comprar isso A esse preço Isso é de uma De uma magnitude Que me assusta Que me assusta Não ver isso Nos jornais Isso mostra O quão mesquinho Nós estamos No nosso jornalismo Cara Isso era para estar Alimentando o jornal Valor Valor econômico Vai falando Jornais de economia De grande relevância Hoje no Brasil Infomoney Infomoney Fala um outro mais Tem alguns sim Época Negócios E tal Que tem uma São jornais que tem Menos influência De ideologias Esquerdistas Porque estão ali Tratando de números E de business Eles deveriam De estar Todos voltados Para o que aconteceu Em Houston Hoje Isso tinha que estar No Bom Dia Brasil Sei lá Isso tinha que estar Sendo foco Hoje Tinha que ser o assunto Mais tratado Ou um dos assuntos Mais tratados Mas está todo mundo Em silêncio Porque não está Entendendo o que está Acontecendo Mas eu ainda tenho Um pouco de esperança A Record Com alguns anos de atraso Porque a matéria Que nós comentamos aqui Várias vezes Que o Xi Jinping Mandou trocar O Partido Comunista Chinês Mandou trocar As imagens de Jesus Cristo Pela foto de Xi Jinping A Record Noticiou isso aí Com um pouco de atraso Mas noticiou Aqui ó De nada hein E foi uma das poucas Não foi a única né Sim O Terça Livre E depois a Record Aqui ó Com um pouquinho de atraso Mas noticiou Da TV aberta Acho que foi a única A TV aberta foi a única Cadê eu não coloquei aqui não Eu pensei que eu tinha colocado No meu Instagram Mas acho que eu botei No meu Stories Tem gente que fala Que é mentira É mentira Eu tentei procurar aqui Mas eu achei que Eu tinha colocado Mas não coloquei não Mas eu coloquei no Stories A Record Ela chegou a noticiar Em casos recentes Porque não é só Aquele caso Que a gente noticia Da Veja De 2010 Se eu não me engano Mas tem casos recentes Porque isso não para De imposição A Record Inclusive noticiou Que teve uma mulher Que perdeu Todo o auxílio Que o Partido Comunista Dava Porque na hora de receber Ela disse Graças a Deus E tirou Não pode Aí vamos somar Uma coisa com a outra Eu no início Eu disse que Um dos maiores culpados De tudo isso Que está acontecendo No Brasil Na nossa política Dentro do nosso quintal Familiar Um dos maiores culpados São as lideranças cristãs Se não Os maiores culpados São nossas lideranças Católicas E evangélicas Eu não estou aqui Excluindo outro tipo De religião Mas eu estou falando De questão numérica E de adesão Etc Se nós tivéssemos Lideranças religiosas Sérias Eles estariam Todos Ah não está mais aqui A imagem Viva Taiwan Estariam todos Falando para os seus fés Dos perigos Do Partido Comunista Chinês No mínimo No mínimo Falando contra o Partido Comunista Chinês E como nós não temos Essas lideranças Comprometidas com o Brasil O que a gente está vendo hoje É que Há um silêncio Sepulcral Um silêncio Se não Intencional Mas De omissão criminosa Porque é uma omissão criminosa Uma ignorância criminosa Por parte de toda a imprensa brasileira Jornais, revistas, TV e rádio De não falar Dos perigos do Partido Comunista Chinês Ou pelo menos Dizer abertamente O que pensa Igual a Band Eu gosto mais Quando as coisas são Igual acontecem na Band Do que por exemplo Com a Globo A Globo fica quieta Não fala nada A Band chega e fala X de pinga A gente voa pra caramba Pelo menos É mais honesto Então a honestidade Da Band De dizer Que ela lamba e bota Passa pano pra China Pelo menos nos ajudem A explicar isso pras pessoas E a transparência Da Record Ao dizer Que eles estão Perseguindo cristãos Estão cortando benefícios Isso é Assim você fala Não, não é só Cortando benefícios Estão matando Sim, sim Mas agora Isso que foi noticiado Pela Pela Record E é bom Que fica mais claro ainda O que você falou Sobre os líderes Religiosos A gente Vamos além ainda É Infelizmente A grande maioria Dos líderes religiosos Estão com medo De falar Sobre qualquer pauta Por medo de perder Ovelha Felizmente Você vê hoje Pastor que Não se posiciona É contra o aborto Mas não fala Sobre isso E hoje Infelizmente Existem movimentos Que estão entrando Nas igrejas Vou dar um exemplo De Niterói Tem um Um cidadão Que se diz Pastor Ex-vereador Do PSOL Que hoje Ele tem uma igreja Uma igreja Que Faz casamentos Homossexuais Uma igreja Que apoia o aborto Uma igreja Que apoia A legalização Das drogas E você não vê Os outros pastores Alertando Ou padres também Alertando Do perigo Dessas pautas Que estão entrando Nas igrejas Assim como Como As pautas comunistas Enquanto Cristãos Em outros países Estão sendo mortos Estão sendo perseguidos Estão sendo Tendo aí Por baixo Os seus benefícios Como o Alan falou Isso é o mínimo Ter o benefício cortado É o mínimo Que eles fazem Eles estão prendendo Matando Sumindo com as pessoas E infelizmente A gente até Eu até De forma pessoal Trago esse alerta E Peço a vocês Que conversem Com seus pastores Conversem Com seus padres Conversem Com seus líderes Religiosos Para que eles Se posicionem Porque A cada dia Isso está entrando No Brasil Está entrando No Brasil Hoje Niterói É uma província Chinesa Alan Posso falar isso Com propriedade Existe uma escola Brasil-China Em Niterói Onde Se ensina mandarim Existe um prefeito Que é do PDT Que é alinhado Ao partido Comunista chinês Um prefeito Que trouxe um aplicativo Chamado Dados do Bem Onde no próprio O aplicativo Fala assim Você Ao ter contato Quando você Baixa esse aplicativo Caso você tenha Contato com alguma Pessoa que teve Coronavírus Você vai ser avisado Como essa pessoa Vai ser avisada Quais são os dados Que Que esses dados Do Bem Estão tendo acesso Nós temos Como o Jordi Falou com propriedade Uma parceria Com os respiradores Que não funcionam Isso de cara Lavada Nós temos hoje Uma vacina Chinesa Que vai Em parceria Com o PDT Que vai ser Iniciado Os testes Em Niterói E infelizmente Quando a gente Alerta isso O Terça Livre Faz isso Com propriedade As pessoas Continuam falando Ah, mas vocês Estão contra a China Isso é Loucura Isso que vocês Estão falando Não existe Estão entrando Na nossa casa E infelizmente Estamos vendo Poucos jornais Quase nenhum O Terça Livre Faz um trabalho Excelente Alertando Que ó Eles estão A cada dia Ganhando espaço No mundo Agora Querendo participar Do 5G Aqui E quais são as informações Que eles vão ter acesso A gente vai ficar refém Só um histórico Aqui Max Que a gente sempre comenta Eu quero comentar de novo Sobre esse histórico aqui 1988 Assis Canuto Foi representante Do Partido Liberal Em viagem A União Soviética E também foi representante Do PFL Em viagem A China Tudo isso em 1988 Pulando um pouquinho Em 2001 A gente vai ter o PT E o Partido Comunista Chinês Que romperam o silêncio Dos anos 90 E acabaram Tendo contato Graças a Zé Diceu Então o Lula Ele acaba viajando Para a China Para poder fazer Para que o governo dele Pudesse ter uma maior participação Do governo chinês Ele disse O governo chinês Da resposta Altura Para os problemas Da globalização Disse o José Diceu E brindaram ali O Senado O Senado então Aprovou o projeto De decreto legislativo 6909 Contexto de acordo De cooperação Entre os dois países Com essa finalidade Assinada em Brasília Em 12 de novembro De 2004 E o acordo O acordo fazia parte O acordo fazia parte De uma incrementação E cooperação E coordenação Entre Brasil E China Para aplicação da lei Com o objetivo De coibir Toda uma gama De atividades ilícitas Transnacionais É o que o Ítalo Explicou aqui No primeiro bloco Então vamos lá Em 2005 O governo do Mato Grosso Então teria assinado Três protocolos De intenções Para cooperação De intercâmbio Com o governo Da província De Enan Não sei como é Pronuncia isso aqui H-E-N-A-N Na China Nas áreas de educação Comércio E ciência Comércio Ciência E tecnologia E a decisão De intensificar A relação econômica E cultural Entre os estados E o resultado Da viagem Foi feito Pela comitiva Do Mato Grosso Liderado pelo governador Blairo Madi Em maio De 2004 Quando ele viajou Para a China 2008 Sobre a influência Da China Para o Brasil O ministro Da cultura Do Brasil Gilberto Gil Disse na palestra No núcleo Da cultura brasileira Na Universidade Pequim Trata-se De uma presença Sutil Sofisticada E que vem construindo Bases profundas De sustentação Para as convergências Entre o Brasil E a China No presente Permitindo-nos Antever o povo Brasileiro E o povo Chinês Percorrendo Largos caminhos Comuns No futuro Não é só Pela extensão Territorial Que os dois Países Convergem O Brasil Tem um grande Poder De absorção Cultural E sempre Houve no Brasil Algo de oriental Próximo Próximo Isso o Gilberto Gil Negão Beiçudo Que nem eu Falando 2010 Moreira Leite Começou a trabalhar Com Pomar Sabe quem é um Pomar O Ítalo Em 2002 O Lula Estava prestes A assumir o poder E os amigos De Moreira Leite Procuram E diziam Eles querem muito Se aproximar Do nosso governo Diz o empresário Então o Pomar Levou o assunto Para o Lula É a matéria De 2010 Falando lá De 2002 Isso 2002 2001 Quando o Pomar É quem aproxima o Lula Disso aí Junto com o Zé De seu Ainda em 2010 A State Grid Corporation Esse é o nome Of China Maior estatal chinesa De distribuição de energia Comprou o controle De sete Empresas Das doze Da plena transmissora No Brasil Controlada pelas espanholas Elec, Nor Isolux E Cobra Segundo a reportagem Do Valor Econômico Ainda em 2010 O IPRIS Instituto Português De Relações Internacionais De Segurança Publicou então Um artigo em inglês Que trata do acordo Entre Brasil e China Para treinamento De tripulações Na operação De navios Aeródromos Ainda em 2010 O presidente Luiz Inácio Lula da Silva Então teria defendido No dia 15 De março De 2010 Ao receber O presidente Da China Hu Jintao Uma presença Maior dos países Emergentes Nos organismos Internacionais Lula E Hu Jintao Assinaram acordos Nas áreas De tecnologia Petróleo E cultura Ainda em 2010 A maior estatal Chinesa do setor China National Agricultural Development Group Corporation Que opera em 40 países E 10 mil De seus 80 mil funcionários Trabalham no exterior Eles tem 80 mil funcionários E 10 mil trabalham fora Foram anunciados Planos de investimento De pouco mais de 11 bilhões De dólares No Brasil Se todos forem concretizados Matéria de 2010 O estoque de capital Chinês No Brasil Poderá ocupar O nono Na posição Em ordem De grandeza Representantes Do Chongqing Grand Group Anunciaram A disposição De aplicar 300 milhões De dólares Na compra De 100 mil Hectares No oeste Da Bahia Vamos lá Vomita não Segura comigo aí 2011 China Firma parceria Com o Brasil Por cooperação Militar O ato Foi firmado Durante a visita Da presidente Dilma Rousseff A Pequim Na presença Do presidente Chinês Hu Xintal Pelo texto Que reúne Dez artigos A cooperação Engloba também Visitas mútuas Das delegações Brasileiras E chinesas E autorização Para o fluxo De navios E aeronaves Militares Entrevista Ao Estadão O Amin Diz que os Estados Unidos Estão impedindo Não, isso aqui não foi em 2011 Isso aqui foi em 2018 Ou 17 Em entrevista ao Estadão O Amin Diz que os Estados Unidos Estão impedindo A Huawei No Brasil Até tentaram impedir Outros países Como o Brasil A desenvolver parceria Com a Huawei Seu objetivo É usar essa tecnologia Como ferramenta Para inibir o desenvolvimento De outros países E preservar seus privilégios Ou seja, a narrativa A narrativa do Amin É a seguinte Vocês que são países Pobrezinhos Os Estados Unidos Não querem perder o privilégio Por isso que eles querem atrapalhar Que a gente trabalhe aqui com vocês Nós somos amiguinhos Em 2017 O Partido Comunista Chinês Enviou o representante Para participar Do 22º Encontro Do Foro de São Paulo Realizado em Managua Ainda em 2017 Após o impeachment De Dilmunsef Temer fez sua primeira viagem internacional China Em sua viagem Temer se esforçou Em vender aos chineses Os projetos de concessão De privatizações Que se tornaram Uma das principais marcas De seu governo Em 2017 O Partido Democrático Trabalhista O PDT E o Partido Comunista da China Promoveram no Rio de Janeiro Uma reunião Para debater A crise econômica E política do Brasil E a importância Da candidatura De Ciro Gomes Em 2018 Contrariando Todas as leis eleitorais Que existem no Brasil Aí a frase Que é legal Do Ciro Gomes Nosso país Tem uma posição estratégica Na América Latina Devemos buscar aliados Como a China Que façam a contraposição Aos Estados Unidos E executem a necessária Posição independente Ao governo Trump Fecha aspas Tá no site do PDT Isso Parece até que a gente Fez um serviço de inteligência Isso aqui tá tudo Tá aberto Isso aqui é o que a gente Pode ver 2018 A China fez um duro alerta Ao presidente eleito Jair Mises Bolsonaro E apontou Que se a opção do Brasil Em 2019 For seguir a linha dura De Donald Trump E romper a Coutos Com Pequim Quem sofrerá Será a economia brasileira Que legal Esse jeito de fazer Diplomacia Só um detalhe A gente voltou A bater 104 mil pontos Na bolsa Voltou a bater? Chupa aí Yang Huaming Valeu Guedes 2018 O governo da China Está tentando fazer as pazes Com o candidato presidencial Que lidera as pesquisas Vejam que no início Vamos descer o porrete Quem é você Pra se olhar com o Trump? Cuidado hein Não vai sofrer você Ô filho da puta Opa Tudo bom? Como é que você tá? Meu nome é Yang Huaming Vamos ser amigos? Diplomatas chineses Em Brasília Se encontram duas vezes Com alguns dos principais Assessores de Bolsonaro Nas últimas semanas Segundo participante Das reuniões 2019 Essa aqui é top Bancada do PSL Está interessada Em fazer negócios Com o país do meio Ela pretende apresentar Em breve Um projeto de lei Em que fica Obrigada A implementação De sistemas De reconhecimento facial Em lugares públicos Com ferramenta De combate ao crime Em parceria com a China 2019 Ainda A China está disposta A motivar suas empresas A participar dos programas De privatização E de parceria De investimentos Que venham a ser propostos Pelo governo brasileiro Disse o embaixador chinês No Brasil Yang Huaming Sabe de onde é essa matéria Que eu acabei de ler É BC Legal né Vamos lá É meio assustador né 2019 O vice-secretário assistente De estados Dos Estados Unidos Para comunicações internacionais Cibernéticas Robert L. Strayer Alertou que Caso o Brasil Inclua empresas chinesas De tecnologia Como a Huawei Em sua rede 5G Os americanos Podem reavaliar O compartilhamento De informações Que mantém com o país Veja a diferença de tom Tá falando de algo Bem grave Mas Diplomaticamente 19 ainda O diplomata chinês Fez questão de destacar Também que a China É um país De economia de mercado As empresas chinesas Operam de forma Independente E equitativa Nenhuma lei Obriga as empresas Na China A fornecer dados De inteligência Para o governo Para eles Os Estados Unidos Utilizam-se Da lei de segurança Nacional Do país Asiático Para fazer Sensacionalismo Sobre o que seria Um risco Embutido de segurança Na transmissão De dados De certas empresas Chinesas E na sua tecnologia A frase dele Tal acusação É totalmente Infundada É uma detupação Da verdade E difamação Mal intencionada Para confundir o público Fecha aspas Jornal de Brasília 2019 ainda Segundo o diplomata Chinês A guerra comercial Não é direcionada A um país específico Mas sim A toda a cadeia De valor global O que significa isso Itaú? Cadeia de valor global Porra nenhuma Não significa nada Exatamente isso Aí ele A frase dele É que é demais O objetivo Da Casa Branca É usar o bullying E a máxima pressão Para tirar o maior proveito Fecha aspas Cara Se dissessem Talíria Petrona Eu teria acreditado Foi um diplomata Chinês Deve estar aprendendo Um pouco Português 2019 Funcionários A Huawei Já trabalham Para o governo Da China Em áreas estratégicas Como o Ministério Da Segurança E da Segurança De Estado E em projetos Do Exército Alguns estudaram Na Academia Militar E atuaram Nas unidades Ligadas a ataques Cibernéticos E multinacionais Americanas O estudo Analisou 25 mil currículos E descobriu Que cerca de 100 funcionários Da Huawei Tem ligações Com agências De inteligência E do Exército Chinês Além de experiência Em questões De segurança Nacional Matéria Da Gazeta Do Povo É em 2020 Você já sabe O incrível É que a imprensa Brasileira Não fala nada Nada Absolutamente Nada 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 Ninguém fala nada Do que está acontecendo Cara Você consegue imaginar Em outros tempos Jornalismo Da década De 90 Um presidente Americano Mandando fechar Um consulado Chinês Vocês lembram Da Guerra do Golfo? Vocês são muito novinhos Lembram da Guerra do Golfo? Dois tambores Assim de petróleo No Jornal Nacional Lembra? Cara E a ta assim O negócio E a ta assim Quase a guerra É um conflito Senado Mas aqui no Brasil A China está pagando bem Para ninguém falar nada Eu tenho mais comentários Para fazer Mas eu queria ouvi-los Não Só A informação Que Que teve Também Que saiu ontem Parece É Que dois chineses Estavam tentando Invadir O Sistema De informação Dos Estados Unidos Para roubar Informações Sobre A vacina Sobre os estudos De vacina Que estão acontecendo Nos Estados Unidos Da vacina Contra o coronavírus E aí estão sendo processados Só que Claro Eles estão Na China São Dois chineses Um de 34 Outro de 33 anos E que foram acusados Ontem por isso E aí depois Veio essa notícia Do fechamento Da Do consulado Depois teve O Antes Do fechamento Teve essa queima Dos arquivos Lá no consulado Da China De Houston E aproveitando Que a gente comentou Essa questão Da Record Porque Sabe o que aconteceu Como Eles fazem Essas ações O tempo inteiro No início Desse mês Teve um lugar Lá na China Que trocaram Que tiraram As imagens De Jesus E botaram De Mao Tse Tung E de Xi Jinping Na cidade Xandu Essa notícia Foi também Falada no The Guardian No sudoeste Do país Uma igreja cristã Chamada Early Rain Foi fechada Pelo governo E substituída Por uma loja comercial Além disso Mais de 100 religiosos Foram Detidos Enquanto Praticavam Suas liturgias No local Para se ter ideia O pastor Daquela comunidade Chamada Wang Yi E sua esposa Estão presos Por supostamente Incitar a subversão Na China Esse crime Prevê 15 anos De cadeia Os que não foram presos Se esconderam No início Desse mês Conforme também Informou o Daily Mail Agentes comunistas Invadiram casas Na província De Ebei Anui Jiangsu E Zhejiang E retiraram Imagens de Jesus E substituíram Por fotos De Mao Mao Tse Tung E Xi Jinping A revista Bitter Winter Publicação dedicada A denunciar Violações A liberdade religiosas Garante que Há uma investida Muito forte Para banir A religião Do país E a repressão Se estende Também Às minorias Muçulmanas Essa notícia Saiu Na revista Oeste Também Agora Vamos falar Dos estados Eu falei De uma questão De relação De governo 8 de março 2020 Governo do estado De São Paulo Usa dados GPS De celular Para ver Onde tem gente Com ferramentas Da Huawei Rio de Janeiro Também teve Tá aqui já Prefeitura do Rio de Janeiro Vai usar drone Para monitorar Aglomerações Com equipamento Da Huawei Aí a frase do Witzel Daqui a pouco Vamos começar a levar Para a delegacia Então vou pedir Mais uma vez Não sai de casa É uma ordem O Witzel Falou que vai levar Para a delegacia E deu ruim Porque já foi duas vezes O estado de São Paulo Começa a multar Nesta quinta-feira As pessoas E os estabelecimentos Comerciais Que devem Reitar o uso Obrigatório de máscaras E com monitoramento Também material Da Huawei E por aí vai Você tem O Witzel E o Dória Usando toda A tecnologia Da Huawei Para fazer exatamente Tudo Tudo O que o Partido Comunista Chinês faz É a obrigação De quem está Nos assistindo E é católico Evangélico Espírita Virar ali Para o seu líder Religioso E falar assim Se você não denunciar O Partido Comunista Chinês Saiba que você Não respeita Nenhuma dessas pessoas Que estão aqui E que você é um traidor Ai da liderança Religiosa Que pedir voto Ou não denunciar Algum canalha Que apoia Witzel Dória e companhia É o de barbalho Enfim São muitos Porque é um absurdo Isso É um absurdo Ficar assim De olhos fechados Diante de tudo isso Não dá mais Para tolerar isso O silêncio Da imprensa Chega a ser assustador O silêncio Da Folha Beleza Tranquilo O silêncio Do New York Times Cara CNN O silêncio Do Estadão Beleza Mas tem alguns Jornais Que ainda são sérios Da Zeta do Povo Ou outros Jornais pequenos Locais Sei lá Ou algum jornalista Sério Está todo mundo calado China não é um problema Para esse pessoal Nem para esses jornalistas Que nós De certa maneira Admiramos de algum modo E que Achamos que são de direita Nenhum deles Está falando da China Da mesma maneira Que nenhum deles Falou do Foro de São Paulo Aí depois de décadas Do Olavo batendo No Foro de São Paulo É agora Caiu na boca do povão O povão cobrou Eu lembro de uma live Em 2017 Você lembra disso? Aqueles Live não Aqueles vídeos Que ficava atriz Assim Do antagonista Ficava o Diogo Mainardi Reunião de pauta É Estão perguntando aqui Sobre o Foro de São Paulo É É Aquele É É É só uma reunião De partido Não tem perigo É Aí tu pergunta O que que tu leu O retardado Retardado não O imbecil O que que você leu disso Nada O cara emite opinião Por sentimento Igual que nem assim Igual meu filho Tomás Tomás Como essa frutinha aqui Já comeu Não É sentimento Ele não gosta Essa é a opinião Do meu filho Meu filho tem dois aninhos Um adulto Não se espera Você não se espera Você não espera isso De um adulto O que que você acha Sobre isso Ah não gosto O que que você leu Sobre isso O que que você estudou Sobre isso Seria melhor falar Que não tem opinião Sobre isso Vou buscar opinião É o virjão Que fala assim Não só gosta de loira Não dá pra aturar E o perigo Que tem por trás É que eles colocam Essa opinião Ah mas não tem perigo É só um grupo E isso acaba passando Pra população A população ouve Esses formadores De opinião Ditos formadores De opinião Falando que o foro De São Paulo Não tem perigo E eles Começam a pensar Essa galera Eu tenho essa livre Esse pessoal Esses conservadores São malucos Realmente o foro De São Paulo Não vai gerar perigo É só um grupo Que tem Só um Uma organização Terrorista Junto com os partidos Aqui E nada mais Não vai gerar perigo Pra o Brasil Ou pra Nós brasileiros É um alerta grave Que nós estamos fazendo aqui Eu evitei brincar Falar qualquer piadinha Qualquer coisa Porque é necessário Cortar trecho Desse vídeo aqui E divulgar O mais que vocês puderem Porque isso é muito grave O que está acontecendo Existe sim Um Um Consequências sombrias Do que pode acontecer Entre Brasil e China Não acredito que seja Uma guerra De fato Mas existe uma gravidade Muito grande O que tem aí? Gazeta do povo Consulado da China Consulado da China Em Houston É centro de espionagem De senador dos Estados Unidos Marco Rubio Gazeta Ótimo Tem a frase dele aí Leia, leia, leia Leia, Max Aqui O consulado da China Não é uma instalação diplomática É o nó central Da vasta rede de operação Perdão Da vasta rede de operações De espiões E influências Do partido comunista chinês Nos Estados Unidos Agora o prédio Deve fechar E os espiões Têm 72 horas Para sair Ou serão presos Cara, se isso acontecer É É um momento Muito oportuno Para o Brasil Porque quando um inimigo Se mostra Muito 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 transparente Ele não usa Mais máscara alguma É Fica mais fácil lutar A pior coisa que tem É você lutar Contra um inimigo invisível Mascarado Né Experiência sua Lá no Rio Todo mundo achou Que o Vítio poderia Não ser um Bolsonaro Mas Que pudesse pelo menos Escutar o presidente Fazer alguma coisa De boa para o Estado E o que ele fez? No primeiro dia Após a A sua posse Ele já começou A A fechar a parceria Com o André Siciliano Que é do PT Né Presidente É Colocando como presidente Da Da Alerj Né É É Loteando Todas as secretarias Inchando Mais a máquina pública Ou seja Indo É Na contramão De tudo que o governo Jair Messias Bolsonaro Prega É E atacando O governo Usando a máquina Contra o governo Usando a polícia Contra o governo Usando o Ministério Público Contra o governo É Atacando Aqui Algumas pessoas falam Ah Questão do Flávio Bolsonaro Sim Que se faça investigação Mas sempre A gente coloca Estão fazendo Investigação De baixo Pra cima Que ele é o 17º Só que já fizeram Investigação Sim Não Fizeram Investigação Só que Eles continuam Revirando isso De maneira clara É o Witzel Que tá mexendo nisso Aí eu te pergunto Cadê o porteiro Onde encontra Onde está o porteiro E hoje Eu falo Por mim Eu tenho Eu recebi O oficial de justiça Na minha casa Três vezes Tá É Uma Na terceira vez É Chegou às 18 horas De um sábado Não sei se você já viu isso Max Mas às 18 horas De um sábado O oficial de justiça Chegou na minha casa Porque no outro dia Tinha uma manifestação Em Copacabana E embaixo Tava dizendo assim É O Douglas Gomes É um dos Possíveis Organizadores Da manifestação Que ocorrerá No próximo domingo Dia 31 Isso era um sábado É E nessa Nesse documento Nessa intimação Tinha uma postagem Que eu havia feito Na sexta-feira Ou seja Foi algo recente Eles estão assim Olhando as redes sociais Investigando E Foram na minha casa Fizeram essa Intimação E Já com uma ordem De prisão Caso eu Aparecesse Nessa Nessa manifestação Tá aqui o Rafael Paz Do Politicamente Incorreto Que Usa a mesma camisa Que eu também faço No movimento Ele Estava com a máscara E com a camisa Quando ele desceu do carro Foi abordado Porque pensaram que o Rafael Era o Douglas Gomes Porque Por conta da camisa Das duas prisões Que Que ocorreu Uma prisão Uma prisão ocorreu Com Alexandre Zimmerberg Ali na frente Do Palácio Guanabara Tá Onde nós estávamos Vale ressaltar Alan Que nós não estávamos Nos manifestando Tá Estávamos em 15 pessoas A gente estava parado Na frente do Palácio Guanabara É E Fomos abordados Por um major Da Polícia Militar Onde Ele pediu Para que nós Dispersássemos Nós Simplesmente Tomamos distância Cada um foi a dois metros Ó Não estamos aglomerados Aí Não Mas vou precisar Que vocês saiam daqui E Nós Falamos o seguinte Olha Nós vamos sair Só que Nós Vamos Fazer uma oração Aqui na frente E vamos Rezar Eles não deixaram Pediram mais uma vez E Ameaçaram Se vocês não saírem daqui agora Vocês serão presos Foi o que aconteceu Fomos para a delegacia E aqui eu sempre Menciono O deputado Estadual Anderson Moraes Que foi o primeiro A chegar na delegacia Isso é uma cobrança Que eu venho fazendo Há bastante tempo Nós sabemos Todos os problemas Do PSL Tivemos o racha Como o Alan falou Nós temos aí 20 25 parlamentares Mas infelizmente É Muitos são parlamentares De rede social Tá Poucos parlamentares É Acompanharam Isso que aconteceu Com sua militância Poucos parlamentares Foram Declarar apoio A esses militantes Que foram presos Então Anderson Moraes Aqui eu faço Faço Essa citação Que esteve presente Na delegacia Doutor Serginho Que está me defendendo Ainda estou com um processo Ainda estou com Três processos Tá Uma foi a multa De 50 mil reais Que foi derrubada Foi dada pela Mariana Fuchs Mariana Fuchs Eu acho que todo mundo Conhece né A filha do Ministro Fuchs E outros processos Hoje completa 65 dias Que eu estou sem O meu aparelho celular Meu aparelho celular Foi apreendido Quando eu fui preso Max Ali em Niterói E vale ressaltar aqui Que essa prisão Também não foi Só por conta do Witzel Max Foi por conta Do prefeito De Niterói Rodrigo Neves Veio a mando dele E que ele Fale aí que eu estou mentindo Porque lá em Niterói Sempre a mania É falar que A gente propaga Fake news Que o movimento Indireitando Niterói Propaga fake news Que Carlos Jordi Propaga fake news Temos aí Um deputado federal Chico D'Angelo Também do PDT Aliado ao Partido Comunista Chinês Que pediu Que o STF Adicionasse o nome Do deputado federal Carlos Jordi Nas investigações Alegando que existe Um tal gabinete do ódio E eu sempre repito isso Eles não tem medo Da fake news Na verdade ele nem sabe o que é Mas eles tem medo da verdade Sempre quando nós Vamos às redes sociais E propagamos Uma verdade A verdade como foi a denúncia Dos respiradores Que comprou com a empresa chinesa Que comprou Num valor Que cada respirador ali Custa de 4.500 A 8.000 dólares Comprou a 23.000 dólares Cada respirador Aí eles falam que é mentira Quando nós falamos Que esses respiradores Da marca Shangriela 510S Não servem para o tratamento De covid São respiradores Para Na verdade é um ventilador Que é para transporte Eles falam que nós estamos mentindo A denúncia que eu fiz No Ministério Público Eu adicionei A fala do secretário De saúde De Santa Catarina Onde o estado Governado por Moisés Também comprou Os mesmos respiradores E na CPI O próprio secretário De saúde Alegou Não serve Para o tratamento De covid Mas volta a dizer O prefeito Rodrigo Neves Continua alegando Que nós Estamos mentindo E aqui eu repito Eles não tem medo Da mentira Eles tem medo Da verdade E é a forma De tentar cercear Tentar cercear Tanto prendendo Tanto processando Tanto com pedido De cassação Das redes sociais Hoje eu tenho O meu facebook Que foi derrubado Uma conta de 50 mil Seguidores Uma conta de 10 mil Seguidores Também foi bloqueada Pelo facebook Sem dar nenhuma Resposta Max Sem dar nenhuma chance De defesa Entrei com uma ação Peço que vocês Que estão passando Pelo mesmo problema Páginas Movimentos Entrem com uma ação Não sei se vai dar alguma coisa Não sei Derrubaram a sessão No dia 16 Anteriormente marcada Mas eles tem que me dar Pelo menos o direito de defesa Falar que Eu estava propagando ódio Na página de 50 mil Eu colocava Vagabundo Se ferrando Trocando tiro Com a polícia Assaltando Falar que eu estava Propagando ódio Mas aí Um dia após Eu 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 criar uma página Eu só mudei a foto Eles derrubaram Mais uma vez A minha página Então é uma forma De perseguição nela Como você falou E de cercear O nosso direito De expressar E de informar A população Interessante Porque o site O perfil Que é da Secretaria de Estado Conta Oficial do Departamento de Estado Dos Estados Unidos Em português Publicou isso aqui Coloca lá Pega pra gente Por favor São três Três tweets Que eu quero mostrar Aqui O primeiro Deixa eu só Vim aqui no meu perfil De novo O primeiro Eu vou querer Falar sobre isso A noite Os Estados Unidos Apoiam seus parceiros E aliados Do Sudeste Asiático Ao rejeitar As reivindicações Ilegais Da República Popular da China No que se refere Ao Mar do Sul Da China Eu vou comentar Sobre isso A noite Isso tem muito A nos dizer Do que vai acontecer Nas próximas movimentações Ali entre Índia, China E etc Vai mais pra baixo Um pouquinho E pegar Essa aqui É bem interessante O Partido Comunista Chinês Explorou as normas Globais De negócios Para impulsionar Sua ascensão econômica Agora O PCC Está usando Seu poder econômico Visando obter Influência Sobre nações E empresas E Agora você lê O resto Limitar Aqui E limitar As liberdades Em todo o mundo E o próximo Por último O Partido Comunista Chinês Planeja construir Um exército De classe Mundial Explorando a abertura E os valores Dos Estados Unidos E visando Instituições De pesquisa Universidades Empresas Privadas Para as suas Principais Tecnologias Espionagem Para roubar Tudo que é feito Nos Estados Unidos Utilizar De modo Bélico E ameaçar Aquela frase Aquela frase Que o Lenin Que os alemães Colocaram lá No dia 26 de junho Em russo Em russo Aquele lá está em alemão Não dará o anticomunismo Não dará o anticomunismo Nenhuma chance Essa frase do Lenin Que foi ostentada Na inauguração Da estátua do Lenin Lá Dia 26 de maio Na Alemanha Diz muito Sobre o que está acontecendo No mundo Ou seja Os anticomunistas Serão alvo Já são alvos Dos comunistas Mas não um alvo comum Um alvo que precisa ser Destruído E aí aqui Eu só tenho Um pedido A fazer a vocês Peçamos a Deus Que o Bolsonaro Se mantenha Como presidente Da república E consiga se reeleger Do contrário É o pior cenário Que vocês possam imaginar Pior cenário Que vocês possam imaginar Mesmo com a aprovação De Fundeb Essas merda toda Que a gente reclama E tal Bolsonaro precisa Se manter no governo Ser reeleito Porque os próximos passos Dessa situação Que nós estamos analisando Aqui Mostrando para vocês São cenários Horríveis Horríveis Em todos os aspectos É isso, Max Pois é Bem, já passamos Bastante aqui De duas horas Foi mal aí Então, não Tranquilo A notícia Eu pedia mesmo Então, obrigado Alan Obrigado Douglas Obrigado aí Pelas palavras Eu que agradeço Douglas Continua firme E corajoso Lá no Rio Estamos junto Agradeço a oportunidade Alan Douglas É isso aí Obrigado Obrigado pessoal Deus abençoe a todos Isso aí pessoal Então a gente volta Às 20 horas Com o nosso Boletim da Noite Então a gente vai ficando por aqui Fiquem com Deus Até mais Música 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 Enquanto a neblina cai Sinto o vento a me guiar Ó grande Espírito O tempo passa Erros ficam para trás É a verdade que nos quebra E nos guia para o cais E a vaidade que nos cega Sou um homem Sou um filho Se entregue nada mais A força está na honra Se entregue nada mais A força está na honra Segue em paz É a verdade que nos quebra Que nos guia para o cais E a vaidade que nos cega Sou um homem Sou um filho Se entregue nada mais A força está na honra Se entregue nada mais A força está na honra Segue em paz A força está na honra A força está na honra A força está na honra E a força está na honra A força está na honra A força está na honra Legenda Adriana Zanotto